Boa tarde a todos e a todas, é um grande prazer termos aqui nesse último dia, né, do nosso ciclo, do nosso primeiro ciclo de formação em curricularização da extensão, né, que no dia de hoje, a mesa 4, né, com o título as experiências como bases de curricularização da extensão no ensino superior. E hoje, né, como convidados, nós temos aqui, né, o Jaime, né, professor Jaime Duarte Ribeiro Filho, né, que é da FACEP. Eu não sei se Cristiane está aqui, Jaime, né, Cristiane que, Cristiane Araújo, que é gestora de programas de ciência, tecnologia e inovação, que é parceira aí da FACEP, né, trabalha aí com a FACEP, com o Jaime. Espero que ela esteja, né, eu ainda não verifiquei aqui, tá? E logo em breve, ainda não, não está chegando, muito bem. Logo em breve, às 16 horas, né, nós teremos também a presença da professora Algamir Amâncio Ferreira, né, que é presidente, né, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Ela não está aqui agora porque ela está num outro congresso e numa outra reunião e falou que logo mais ela dá uma escapada e consegue chegar aqui, viu, Jaime, pra te ouvir também. Bom, então, eu dou as boas-vindas ao o Jaime, né, vou passar a... vou falar primeiro o currículo dele e vou passar depois a palavra pro professor Marcos Pinheiro Franck. Não, mas é interessante, olha só, Jaime é bacharel em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência na área de probabilidade e estatística, com ênfase em planejamento de experimentos, atuando principalmente nos os seguintes temas, dispositivos orgânicos, emissores de luz, espectroscopia, quimiometria e nanopartículas. Atuou também na área de educação e ingestão de projetos e processos. Nos últimos anos, tem participado da criação, avaliação e acompanhamento dos programas em ciência, tecnologia e inovação para o estado de Pernambuco. Então, ele é, atualmente, é assessor da diretoria científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. Jaime, se eu errei alguma coisa, depois você me fala, mas agora eu vou passar a palavra pro professor Marcos Pinheiro, nosso pró-reitor de extensão, né, que vai dar aí as boas-vindas a todo mundo e a você, né, nesse dia aqui, recheando essa roda de conversa nossa. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Jaime. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento pela sua disponibilidade, gentileza de nos ouvir, né, na medida do nosso convite, de poder participar desse momento de conversa, de diálogo com a comunidade acadêmica da UFAP, tratando de um tema muito relevante, né, para todas as instituições de ensino superior no Brasil, que é o tema curricularização das ações extensionistas no âmbito universitário, né, no ensino superior. Então, partindo do pressuposto da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, nós nos sentimos motivados a provocar a FACEP, no bom sentido, né, a participar desse momento de diálogo, para que a gente pudesse, né, começar a estreitar, começar a não digo, né, porque eu acredito que isso já é uma realidade. Talvez a palavra correta seria ampliar as nossas relações, né, entre as ações de pesquisa e as ações extensionistas. Então, eu gostaria de agradecer a FACEP como um todo e a sua participação aqui representando essa instituição que fomenta a ciência e tecnologia no estado do Pernambuco. Gostaria de agradecer a apresenta de todos os colegas também que compõem, né, que estamos juntos aqui nessa mesa de diálogo e desejo a todos um bom momento de diálogo, um bom momento de formação, tá certo? Jaime, com a palavra. Eu é que agradeço ao FAP, fiquei muito feliz com a emancipação de vocês da Rural, adoro a Rural, mas eu acho que vocês têm uma identidade muito própria, muito específica e essa, é, não foi uma cisão, porque vocês continuam tendo trabalhos, projetos em cooperação, em colaboração e tudo, mas essa criação de uma identidade própria foi muitíssimo importante para vocês e isso é uma coisa que eu tenho que parabenizar sempre. Agradeço a oportunidade de participar aqui ao professor Marcos, à professora Lucilene, Leila, que está aí nos ajudando, nos auxiliando em tudo, né, aos demais presentes, Cristiane, da FACEP, que é a gestora dos programas de, o BIA e o de museus, ela está com um probleminha para entrar, porque ela tem uma filha pequena e daqui a pouco ela talvez consiga entrar ou não, não sei, mas ela pediu para avisar vocês. Então, eu acho importantíssimo isso, essa iniciativa de vocês. Eu gostaria de ter participado nos outros dias, mas vocês sabem que, infelizmente, a vida, e essa vida atual desse novo normal, ela é extremamente cansativa, mesmo a gente estando em casa ou estando na FACEP, porque às vezes a gente está numa reunião, sai de uma reunião para outra em minutos. O professor Romualdo, que estava aqui, acho que já precisou sair, né? Ah, não, ainda está aí, o professor Romualdo, que tem uma reunião daqui a pouco. Se quiser dar uma palavrinha com todos aqui, antes de, antes de nos abandonar, nós ficaremos extremamente felizes, professor Romualdo. Então, eu só queria agradecer, e eu acho que é muito importante essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. A FACEP é focada na pesquisa. O professor Romualdo disse, não, mas a FACEP apoia a extensão. Então, apoia, mas eu nunca direi isso em voz alta, não gravem. E a gente foca a pesquisa. A extensão, embora eu não goste de cereja, nos nossos editais sempre é a cereja do bolo. Se tiver alguma atividade de extensão em qualquer projeto de pesquisa, por menor que ele seja, por menos importante que o orientador acha que ele é. Não, não é. Tudo é importante. Melhorar a qualidade de vida das pessoas tem que ser o foco de todas as pessoas desse planeta. Embora os indicadores de ciência e tecnologia sejam outros, artigos publicados, livros, não sei o que lá, tantas citações e revistas, tem que lembrar que isso, acontecer por si só, é bom, mas não é o mais importante da vida. O importante é você saber que melhorou a vida de alguém ou de alguém. Porque, às vezes, uma pesquisa simples tem um impacto enorme na vida de alguém ou de muitas pessoas. E esse é o foco. Então, embora vocês vão ver aqui no final, eu não falo nada de extensão na minha apresentação, mas tudo tem extensão. A palavra extensão não aparece, mas tudo tem extensão. Ao invés de produzir A, se eu produzir A e ajudar 20 famílias a melhorar a vida delas, obviamente é muito melhor. Então, eu aguardo o professor Romualdo. Desculpa até atrapalhar, mas o professor Lucilene, que são os nossos mediadores, mas é que eu amo demais o professor Romualdo. Tem que deixar a palavra. Eu vou até tirar a máscara aqui. Boa tarde a todos e todas. É bonito, é bonito. Agradeço muito a participação de Jaime aqui da FACEP. A FACEP é uma parceira nossa da UFAP. Como o Jaime disse aí, a FACEP trata a UFAP muito bem. Acho que é a menor universidade do Brasil, a mais nova, e a FACEP gosta muito da UFAP. A gente foi muito bem recebido na FACEP, o professor Juca, o professor Jaime, Sandra, e todos lá da FACEP, o professor Aronita, todos tratam muito bem a UFAP. Então, agradecer a presença de Jaime. Como ele disse, não aparece o nome extensão, né, Jaime? Mas já temos programas de extensão tecnológica, onde temos professores aqui da UFAP que aprovaram. Temos o de redução da pobreza, apesar de oficialmente a UFAP não ter aprovado, acredito que não. Mas nós e outros professores daqui participamos junto com a UFPE de projetos de redução da pobreza, projetos lá no SEMIAIDO, aqui no Magresto. Como Jaime falou, o importante é fazer pesquisa, ensino, inovação, extensão, principalmente para quê? Para ajudar as pessoas, que em última análise são os nossos patrões, são os nossos chefes, são quem paga os impostos, são quem permite que nós estejamos aqui hoje fazendo isso. Então, essas pessoas precisam ter a retribuição nossa da comunidade científica e nada mais justo do que uma pesquisa ligada com a extensão para melhorar a vida das pessoas. Jaime, não vou falar não, vou deixar você, seja bem-vindo, fique à vontade, a UFAP está de braço aberto para você. Obrigado. Pronto, no Sirene, qual é o próximo passo? Que eu já atrapalhei demais. Não, foi ótimo, foi ótimo. O próximo passo é o que você deseja aí expor para nós, quer seja numa apresentação, quer seja numa conversa. E aqui, reforçando você, Jaime, que nós estamos num momento bem íntimo com os colegas, com os servidores da UFAP, então, sinta-se à vontade, tá? Tá, eu vou colocar uma apresentação aqui, uma janela, deixa eu ver daqui, tá? Não estou vendo aqui. Embaixo tem... Ah, tá, você conseguiu chegar na janela? Consegui, é que eu estou tentando encontrar a minha janela de apresentação. Eu vou tentar aqui me fazer um refresh aqui da minha tela e ver se eu consigo. Se eu sair, eu volto em pouco tempo, viu? Sim, sim, a gente espera, a gente espera. É, é, apareceu. Você está com o seu... O microfone está desligado, tá, Jaime? Pronto, religuei e vou tentar aqui compartilhar a apresentação. Cristiane chegou, né? Cristiane Araújo, gestora de programas de ciência e tecnologia. Gino, boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço por poder participar. Aí, eu acho que ele compartilhou aqui, né? Ah, está compartilhando. Mas ele não está compartilhando a apresentação, está compartilhando essa página, né? É. Você consegue colocar no modo apresentação? Será que fica bom? Esse ele entra aqui. Entrou? Ah, perfeito. Então, voltando a lembrar, eu não falarei em extensão em momento nenhum. Lugar nenhum é que tem. Então, eu vou fazer um resumo do que é a FACEP, apresentar a FACEP. Apesar de toda a maioria que está aqui presente saber o que é a FACEP, eu acho que é importante essa introdução para que vocês entendam o espírito, desde que a FACEP foi criada, e o atual espírito em que estamos vivendo. Então, eu sou assessor da diretoria científica, eu costumo dizer que sou assessor da FACEP inteira, o que me pedirem eu faço, só não faço se eu não puder. Então, todos podem contar comigo para o que precisarem. Só não ajudo se for além das minhas capacidades ou se for ilegal, aí eu também não ajudo, não. A FACEP e o apoio à ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco. Esse é o roteiro do que eu vou falar aqui, dizer o que é a FACEP, mostrar qual é a estrutura atual dela, quais são as ações orçamentares, como está dividido o orçamento da FACEP, como é que ocorre o apoio ao desenvolvimento de Pernambuco e o que a gente pensa para o futuro. Por favor, se quiserem me atrapalhar durante a apresentação, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Sintam-se à vontade, não me incomodo de me parar. Então, o que é a FACEP? Ela foi criada em 1989 e ela está vinculada atualmente, porque a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco tem mudado de nome ao longo dos anos. Ela já incorporou a Secretaria de Meio Ambiente, ela se chamava SECT, mas nesse tempo, passou a se chamar só Ciência e Tecnologia, quando era SECTEC. Então, a missão da FACEP é promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, com fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, mantendo estreita sintonia com o atendimento às suas necessidades socioeconômicas. socioeconômicas, socioeconômicas, não falei em extensão. A missão é exatamente isso aí, para visar, fomento à pesquisa, processos e produtos inovadores, visando o desenvolvimento do Estado, da comunidade científica, do setor empresarial e da sociedade. Não falei em inovação também. A visão é ser reconhecida como a principal instituição de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação do Nordeste, com ações de inovação, interiorização e cooperação internacional. Valores, responsabilidade social, inovação, comprometimento, cooperação, ética, transparência, qualidade e foco nos resultados. Como é que ela está estruturada atualmente? A FACEP, ela possui quatro, que a gente chama de diretoria executiva da FACEP. Tem a presidência, que é o nosso diretor-presidente atualmente, é Fernando Jucar, a diretoria científica, que tem o professor Paulo Cunha atualmente, a diretoria de inovação, que é a professora Aronita Rosenblatt, e a diretoria de gestão administrativa e financeira, que é a Ana Rosa. Então, essa é a diretoria executiva da FACEP. São todos os meus chefes. Para avaliar os projetos, a gente tem que dividir os projetos, sejam eles projetos de pesquisa, projetos de inovação ou bolsas, a gente divide nas suas respectivas áreas. Então, a FACEP possui seis áreas acadêmicas e uma de uma Câmara para a inovação. Tem a Câmara de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que incluem linguística, letras e artes, engenharias e a Câmara de Inovação. Então, todos os projetos da FACEP, sejam eles de fluxo contínuo, que é o que a gente antigamente chamava de demanda espontânea, ou projetos de balcão, que podem ser pedidos em qualquer momento do ano, ou os vinculados editais, os chamados específicos. Por exemplo, as bolsas de paga de eduação, todos são avaliados tipicamente pela Câmara, que tem um mandato, acho que de dois anos, cada pesquisador, cada avaliador, e a gente sempre chama avaliadores externos para nos ajudar quando a demanda é grande. Mas, tipicamente, são as câmaras de assessoramento e avaliação da FACEP. Quais são os instrumentos que fomentam a pesquisa da FACEP? Tem as bolsas de estudo ou pesquisa, que é para estudantes de graduação, pós-graduação, pós-doutorado, tem para técnicos de nível médio e superior, pesquisadores visitantes que podem vir para cá. Outra modalidade é auxílios financeiros a pesquisadores, para os projetos de pesquisa das instituições de ensino, os ICTs, laboratórios de assentos multisuários, para organizar cursos e reuniões científicas, participação em congressos nacionais e internacionais. E o apoio à inovação está muito focado em empresas, que é projeto de inovação tecnológica nas empresas, fixação de pesquisadores, mestres, doutores e empresas, apoio a incubadoras e parques tecnológicos e apoio a parcerias entre empresas e instituições de ensino e pesquisa para inovação tecnológica e formação qualificada. Quais são as ações orçamentárias da FACEP? Então, todo o dinheiro que a FACEP recebe é dividido entre ações orçamentárias finalísticas e ações para funcionamento da FACEP, que a FACEP precisa do dinheiro que ela recebe, ela precisa pagar as contas de água, luz, os contratos que ela tem com a RNP e outras coisas. E as ações finalísticas são essas, são divididas em quatro. A pesquisa sem restrição temática, ou seja, qualquer projeto ou bolsa cujo foco de pesquisa não esteja restrito a uma determinada área, a uma determinada temática, cai nessa ação orçamentária. A pesquisa em temas prioritários, que é exatamente o que envolve alguma parte, alguma parte do conhecimento, algum foco, entra nessa ação orçamentária. A formação de capital humano altamente qualificado, que é onde está a maioria das nossas bolsas, por exemplo, pós-graduação, PIBIC, está tudo aqui. E a ação orçamentária focada para inovação nas empresas. Essa ação é chamada assim, inovação nas empresas, porque aqui o foco é, tipicamente, subvenção econômica. Porque a inovação, como a extensão, que é a palavra que eu não vou dizer aqui, a inovação, ela permeia todas as outras ações. Então, a inovação ocorre em uma pesquisa sem exceção semática, ocorre em uma pesquisa em tema prioritário, para a saúde, por exemplo, zika vírus, covid. A inovação ocorre aí, e ocorre na formação de capital humano também. Então, embora, essa ação orçamentária é inovação nas empresas. A diretoria de inovação que nós temos, ela controla, cuida de toda essa ação, e de todas as intercorrências dela nas outras ações. Então, essas são as nossas ações orçamentárias. Esse ano, 2021, o nosso orçamento foi em torno de 70 milhões. Foi muito bom, mas muita coisa ficou sem ser feita. Esse ano, estamos brigando para um orçamento um pouco maior, entre 90 e 100 milhões, espero que consigamos. Então, para dar alguns exemplos, pesquisa sem restrição temática, o que é que a gente tem de editais? Jovens pesquisadores, edital que a gente tem com parceria com o CNPq, é para jovens pesquisadores em todas as áreas. Atualmente, a gente já lançou edital só com recursos da FACEP para jovens pesquisadores também, em todas as áreas, mas apenas com recursos estaduais. Esse projeto pode ter extensão? Necessariamente, não. ele é um projeto de pesquisa, a FACEP apoia projetos de pesquisa, mas qualquer projeto para um jovem pesquisador que foi recentemente contratado, veio para Pernambuco, principalmente se vier para o interior, para o interior, começar a sua vida de pesquisador em Garanhuns, por exemplo, trouxe toda a sua família, fez novas amizades, chegou lá, viu a realidade da comunidade onde ele vive próxima e vai fazer um projeto de pesquisa que ajude essa comunidade, é um projeto de pesquisa, mas esse viés que ele tem de melhorar a vida de alguém, obviamente, ele vai passar na frente de muita gente que vai ter só um projeto de pesquisa. se eu vou produzir com 98% de rendimento, é ótimo, se eu vou produzir com 98%, 97%, 95% e vou ajudar 10 famílias com isso, passa na frente do outro. Então, o meu foco aqui, com aquela palavra que eu não vou falar, é que ela, em muitos casos, ela é mais importante que a própria pesquisa. Então, fazer pesquisa com foco em melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a convivência dos alunos na universidade, então, se ela tiver essa cereja do bolo, essa pesquisa será muito, muito bem vista durante qualquer avaliação, embora o edital da FACEP não diga, olha, os projetos de pesquisa que tiverem viés em extensão vão ter uma pontuação maior e eu acho que a FACEP talvez nem possa colocar isso especificamente nos seus editais, mas é lógico que essa pesquisa vai ser vista como muito mais importante que a pesquisa puramente científica. Então, pesquisadores, bolsistas, lembrem sempre disso, o projeto de pesquisa que é indissociável da educação e da extensão, se o projeto de pesquisa apresentar apenas a pesquisa, ele é um projeto pobre, se o projeto de pesquisa incluir atividades de extensão de educação, ele vai ser um projeto muito mais rico e as chances de serem aprovados e os resultados que ele vai trazer para a sociedade e para a vida das pessoas é muito maior. Então, seguindo os exemplos, o APQ FACEP para todos os pesquisadores, os projetos para os pesquisadores dos núcleos emergentes, são pesquisadores que estão criando núcleos mais importantes, mais relevantes na pesquisa, os núcleos de excelência, que são pesquisadores, já tem relevância inclusive internacional, e os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são o que a gente chama de o top de linha dos institutos, que é muito difícil você criar um instituto nacional com relevância em diversos países, e a gente tem oito aqui em Pernambuco. Então, esses são editais chamadas, que são períodos específicos para submeter. influxo contínuo é a qualquer tempo. Auxílio a congressos no país ou no exterior para eventos e missões científicas nacionais e internacionais, realizar cursos e reuniões científicas. A pessoa diz que ninguém está viajando agora. Agora ninguém está viajando, mas a pandemia não vai ser para sempre. A ciência, a tecnologia, a inovação estão envidando esforços para terminar com isso, para melhorar. Já fez muita coisa e isso está salvando vidas, está melhorando a qualidade de vida das pessoas que, infelizmente, não sucumbiram a essa enorme pandemia. Outra modalidade, para atrair pesquisadores aqui, tem as modalidades de BFP, que é Bolsa de Fexação do Pesquisador, Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, Programa Nacional de Pós-Graduação, respectivamente, esses dois últimos, CNPQ e CAPS, e tem outras modalidades, também pesquisador visitante, treinamento pesquisador, pesquisador técnico, entre outros. Em temas prioritários, a gente tem várias modalidades, tem cooperação nacional, com Fiocruz na área de saúde, com MCP na área de tecnologia, são editais específicos para isso. Então, infelizmente, nem todo mundo pode concorrer, porque é um edital temático, mas são editais que focam em temas ou áreas consideradas prioritárias para o Estado. Aqui, pesquisa para o Sistema Único de Saúde, a CAPS, e o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, que foram lançados dois editais. O primeiro, Parcerias Estratégicas dos Estados, que, para esse edital, o Estado tinha que definir quais eram os temas importantes para o apoio da pós-graduação. E esses temas foram definidos pelas secretarias do Estado. teve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação, de Saúde, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia participaram da definição desses temas. Então, as propostas foram submetidas pela FACEP, é uma coisa estranha, a FACEP submeteu as propostas da CAPS, mas a proposta foi criada pelas instituições. Então, são várias bolsas e apoio de custeio para programas de pós-graduação para melhorar essa parceria estratégica dos Estados, os temas prioritados. E teve um edital mais recente com apoio exclusivo para programas que atuassem no semiárido. Tem também a cooperação internacional, por exemplo, a França, tem mudanças climáticas, microbiologia, imunologia, etc. O INRIA, também, outra instituição da França, Pratik, os Estados Unidos, em todas as áreas de ciências, com a Fundação B. Melinda Gates para saúde materna e infantil, especificamente. O Fundo Newton, que teve vários editais já para doenças negligenciadas, internacionalização das instituições de ensino e pesquisa. E, na Itália, para mobilidade para pesquisa. E tem parcerias estaduais, a cooperação estadual, por exemplo, museus e centros de ciência e tecnologia, segurança pública, gravidez na adolescência, pesquisa. Mas, tratar da gravidez da adolescência não é um problema muito social, não, mas é pesquisa. Economias setoriais, engenharia automotiva, incidentes com tubarões, incidentes com tubarões, pessoas morrem aqui no... são atacadas por tubarões, então, para diminuir isso, é pesquisa. Meio ambiente, sobre o vírus Ica, sobre o Covid, teve agora, recentemente, e tem alguns apenas com recursos da FACEP, laboratórios multiusuários, que muitos desses laboratórios foram responsáveis por ter as respostas para a Covid, que a gente precisou agora. Ou acervos de interesse científico para pesquisa, que acabou saindo desse edital de laboratórios multiusuários e migrou para o edital de museus, que o edital de monitoria era exclusivamente para museus e centros de pesquisa em ciência e tecnologia. Aí, como ampliou para qualquer museu com atividades que envolvessem ciência, tecnologia e inovação, então, esses acervos de interesse científico acabaram brigando para esse edital. Pesquisa para o semiárido, por exemplo, olha as nossas perenes. Então, inovação nas empresas, o que a gente tem de importante em inovação nas empresas? Vários editais, chamadas, com apoio da FINEP, tipicamente, pesquisa de desenvolvimento e inovação em micro e pequenas empresas, incubadores e parques tecnológicos, pesquisador na empresa pernambucana, trazer um pesquisador visitante sênior usando a cátedra Fulbright, parcerias para inovação tecnológica e formação qualificada, centelha, que acho que tem um centelho inclusive agora em vigência, onde todos podem transformar ideias em negócios de sucesso. é um detalhe bem interessante. Público Sontino, participação em eventos nacionais e internacionais e também organização de eventos aqui no Estado. E a última ação é a formação do capital humano. Eu tenho tantas bolsas de estudo e pesquisa quanto os auxílios. Nas bolsas, a gente tem BIC Júnior, que é para estudantes de ensino médio, para eles se iniciarem na pesquisa, fazer alguma atividade, participar, inclusive, de feiras de ciências, organizar a feira de ciências no colégio. Não tem ensino nem extensão. É pesquisa. BIA. BIA é um dos programas que a gente tem o maior carinho na FACEP. Cris está aqui, Cris é a gestora do programa na FACEP. A gente tem um dos maiores carinhos. Antigamente, eles chamavam para os alunos carentes. Não. São para os alunos da rede estadual de ensino que tiveram boa classificação no vestibular. Ou seja, são aqueles alunos que não participaram, não estudaram em um colégio cuja aprovação do vestibular seja amplamente conhecida. Por exemplo, o Colégio Militar do Recife, que já faz uma seleção dos melhores alunos para estudarem lá, vinculados aos seus pais, às vezes, e já são muito bem preparados. Porque eles já pegam os melhores alunos para se prepararem melhor. O Colégio do Recife da UPE, o Colégio de Aplicação da UFPE, o IFPE, que embora já tenham dito, não, mas as escolas técnicas estaduais também fazem seleção. O IFPE faz a seleção da mesma forma. É diferente, a seleção na escola técnica estadual é bem mais branda. A seleção para o IFPE é extremamente rigorosa. Só os alunos muito bons passam. Então, esses alunos que já são muito bons, a probabilidade de eles passarem no vestibular é muito grande. E a BIA não se encaixa neles. A BIA é exatamente para os alunos que não tiveram uma preparação tão grande, não foram pré-selecionados como os melhores alunos, mas ainda assim, ou porque não tiveram a oportunidade de fazer a prova, porque não tinham dinheiro para fazer a prova, porque não tinham como se deslocar, diversas razões. mas eles são alunos oriundos da rede estadual de ensino que tiveram boas classificações de vestibular. Às vezes, esse aluno lá continua com as dificuldades na universidade. É um ambiente totalmente novo, diferente do ensino médio. Ele, infelizmente, às vezes, a condição financeira da família não é tão boa, então, a evasão desses alunos é muito grande. Então, embora a FACEP não apoie a extensão, esse programa é claramente isso. Ele faz com que os alunos desenvolvam atividades científicas no primeiro ano de sua graduação, impedindo que se evadam da universidade. Então, garanto que os alunos continuam lá, dá a eles a chance de melhorar de vida. Não é extensão, porque ele tem o foco, ele tem que fazer atividade de pesquisa, muitos alunos BIA têm trabalhos de pesquisa, inclusive melhores do que alguns alunos do BIC, que é um projeto claramente para pesquisa. Então, tem o nosso setor de bolsas BIC e o nosso setor de bolsas para graduação, que é a maior quantidade de recursos da FACEP. Atualmente, com esses enormes problemas do governo federal, corte de bolsas da CAPES, entre outras coisas, a FACEP sabe, tem orgulho e fica triste de ter que admitir isso, o que era bom que não fosse assim, mas a FACEP sustentou os programas de pós-graduação do Estado nessa crise enorme. A FACEP fica feliz, fica orgulhosa de ter sido ela, mas ela gostaria que não fosse necessário. Essa é a grande verdade. Eu gostaria que o apoio do governo federal continuasse sendo irrestrito. Infelizmente, não foi e, por sorte, nós temos a FACEP que pôde ajudar nesse momento ruim. Os auxílios. Ampliação da infraestrutura laboratorial da pós-graduação, tivemos editais específicos para isso. Mobilidade de centro, o de centro aqui vai fazer uma pesquisa, parte da pesquisa dele em outro Estado ou, inclusive, em outro país. Internacionalização dos programas de pós-graduação, fortalecimento dos programas TES, mais alguns exemplos. Professor Marcos do Silêncio, por favor, se eu estiver muito adiantado no tempo, podem me cortar. Como é que a FACEP faz apoio de desenvolvimento de Pernambuco? A gente definiu, a gente não significa eu, foi um estudo feito em colaboração com a CEPLAC, quais eram as prioridades, porque a FACEP tem muitas coisas, então ela precisava de cinco prioridades. Então, programas de pós-graduação foi uma delas, disparada a mais importante em virtude da quantidade de recursos e da necessidade atual, a atração de pesquisadores, a atração e fixação de pesquisadores para cá, para melhorar a pesquisa, apoio à cooperação internacional, apoio à inovação nas empresas e interiorização da pesquisa. Então, esses são os cinco focos atuais, as cinco prioridades atuais da FACEP. que envolve, todas elas, envolvem extensão. Então, especificamente para interiorização, quais são as estratégias que a gente tem? Porque interiorização é uma coisa muito importante para a gente. Então, em alguns casos, a gente tem uma reserva percentual, PIBIC, para graduação, por exemplo. Em outros casos, a gente tem pontuação adicional. Em outros casos, a gente tem uma modalidade específica para o interior. e sempre, sempre é critério de desempate. Se eu tenho dois projetos, por exemplo, lá no final ficaram com a mesma nota. A primeira pergunta é qual é o interior? Ah, é o projeto B, então é o B que está aprovado. Então, sempre é assim, sempre será assim, com interiorização. E com extensão, funciona de uma maneira parecida. Por que a interiorização é tão importante para a FACEP? Porque a gente vê que as instituições da FACEP, embora a gente saiba que a região metropolitana tem muita, muita coisa, muita pesquisa, muitos pesquisadores, muitos grupos, muitas instituições. O interior também tem. A gente viu recentemente um grande crescimento em Petrolina, na área do sertão do São Francisco, mas a gente sabe que Pernambuco tem muita coisa no meio. Tem as autarquias, tem os campos ou as instituições, os campos avançados, ter a UFAP, que era um campus da UFRPE e agora é uma instituição única, separada e importante e precisa crescer, precisa, quem sabe, a UFAP não toma, sei lá, o Agreste Central, uma parte do Moxotó, daqui a pouco. É nisso que a gente aporta. Então, isso aqui é um resumo do que a FACEP faz até agora. O futuro. O futuro tem muitas necessidades ainda, a FACEP em si, o Estado, a Ciência, a Tecnologia e a Inovação, as instituições para apoiarem a sua pesquisa, o seu ensino, a educação, o seu ensino e a extensão. Então, a FACEP precisa se fortalecer, a gente recentemente lançou um novo Ágil, tem consolidado o nosso programa de apoio à Ciência e Tecnologia com índices, aumenta a destinação da receita, acho que a gente está tentando passar de 0,5% para 1%, talvez não consiga, talvez consiga 0,7%, quem sabe? Focar em pesquisa temática com parcerias, o professor Marco tinha falado antes de apoiar a extensão através de editar um conjunto com a Secretaria, sei lá, de Cultura ou com a Secretaria de Educação, continuar apoiando inovações nas empresas e apoiar a internacionalização, porque, inclusive, tendo um braço em outro país, é mais fácil, infelizmente, conseguir recursos. Às vezes, é difícil conseguir recursos aqui no Brasil, vindo do governo estadual, do governo federal, o que tiver, a gente dá, a FACEP dá o que puder, ela faz. Mas, às vezes, infelizmente, é mais fácil conseguir algum apoio internacional do que nacional. Bem, eu acho que eu me fiz um grande resumo, um grande apoiado de tudo que eu queria dizer. Não falei em extensão em momento nenhum, quero lembrar isso, agradecer pela atenção, estou à disposição para o que precisarem de mim. E, para recentemente, nós vamos ter nossa conversa aqui, né? Ninguém me atrapalhou, essa é uma plateia muito quietinha, era para todo mundo ter me atrapalhado, porque agora, quando vocês falarem de alguma coisa, eu vou ter que lembrar qual era o slide e voltar lá, eventualmente. Muito grato, mais uma vez, pela chance de participar. Eita! Agora eu vi que entrou um monte de gente. Bem-vindos todos, estou aqui sempre à disposição. Eu espero que eu não tenha sido muito exaustivo e não tenha fugido muito do tema, mas eu disse que eu não poderia falar a palavra, porque a FASEC apoia a pesquisa. Pronto, passa a palavra à Lucilene. A Lucilene está com problema no áudio, o microfone dela já me resolveu deixar ela bem caladinha. Mas tem um chat, viu, Lu, também? Tem um chat, e todos aqui poderiam ter aprendido Libras, que dava para se comunicar. Exatamente! Mas a gente vai dar seguimento, porque nós não podemos perder esse momento de conversa com o Jaime. Olha, a Lucilene tinha dito que a gente está num momento mais íntimo, e realmente a ideia é a gente conversar sobre as possibilidades. E, na verdade, a gente já estava até começando, desde o começo que o Jaime entrou, a gente já estava conversando sobre dessa não extensão, ninguém está falando de extensão, mas nas possibilidades. Mas, claro, que eu passo a bola aí para o Marcos, Frank, para ele fazer a sua fala, e também os colegas que quiserem podem se colocar, perguntar, o momento é nosso. Só não me coloque contra a parede, por favor. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. não, imagina, nós vamos provocar só. Veja, em primeiro lugar, em segundo lugar, porque eu já agradeci lá no início, gostaria de reiterar minha gratidão, conhecimento de diálogo junto à nossa comunidade, tenho certeza que todos aqui na sala puderam conhecer um pouco mais da FACEP, esse órgão tão importante que financia a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, mas, eu lembro, a primeira vez quando eu mandei e-mail para a FACEP, se me permita entrar nesse mérito, eu fui questionando, poxa, mas a FACEP não está envolvida com a extensão, ela não pode fomentar a extensão. Eu falei, então, a gente precisa começar um novo entendimento, buscar um caminho, buscar alternativas para nos fazer entender enquanto extensão. E aí, quando eu conversei com o Jaime, fui muito feliz a receptividade do Jaime em entender a nossa provocação enquanto agentes de extensão universitária, representados aqui pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFAP e toda a sua equipe, sua comunidade acadêmica. Então, eu acho que é muito importante a gente apresentar para a comunidade que tem um olhar mais direcionado à pesquisa qual é o papel da extensão no processo de pesquisa, qual é o papel da extensão na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de que maneira a pesquisa se sente indissociada do ensino e da extensão. Então, foi muito esclarecedor, eu acredito que, e motivador, entendeu, Jaime? Porque a gente, com suas palavras, a gente tenta começar, é um primeiro passo, é um primeiro passo quando o homem pisou na lua, foi um pequeno passo, mas aqui, para a gente, é um grande passo para a gente começar um diálogo e para a gente tentar construir uma nova realidade. Então, você foi muito claro para nós quando você coloca o hoje. Hoje, a realidade da FACEP é essa. Então, assim, a partir do diálogo com a ciência, tecnologia e inovação, a partir do diálogo com a educação, a partir do diálogo com a cultura, eu acho que a gente vai conseguindo consolidar a extensão em todos os seus eixos. Do ponto de vista do ambiente universitário, tornar pleno a indissociabilidade, porque, como você muito bem falou, aquele projeto de extensão que avalia no semiárido, como você colocou um edital, avalia qual a melhor variedade de feijão para o semiárido. Ele publica em uma revista internacional a melhor variedade de feijão no semiárido. Poxa, mas no seu projeto você não teve uma ação que, a partir da identificação dessa variedade, você se reuniu com a associação de produtores, você apresentou a proposta, uniu a Embrapa ou qualquer outra entidade para promover o desenvolvimento dessa variedade, aprofundar o estudo ou difundir o uso dessa variedade junto à comunidade do Agreste, local ao qual você fez aquela pesquisa. Então, você foi muito claro que o potencial transformador. Qual o potencial transformador da pesquisa? Qual é o potencial? Qual foi o impacto social da pesquisa? Então, eu vejo que hoje a gente não tem um nome de tensão claro e evidente na pesquisa. Aí eu notei até que é interessante, a gente passa para pensar, poxa, existe uma secretaria de educação no Estado, existe uma secretaria de educação no município, existe uma secretaria de cultura no Estado, existe uma secretaria de cultura no município, teoricamente em todos, existe uma secretaria de ciência, tecnologia e inovação, mas quem está dando o olhar disso tudo aí para a extensão? É lógico que a gente, você foi muito claro, está implícito, está implícito, está implícito. Então, assim, poxa, vamos explicitar, vamos apresentar dentro da secretaria de educação a extensão, dentro da secretaria de cultura a extensão, dentro da secretaria de ciência e tecnologia a extensão, dentro da fundação de apoio à pesquisa, inovação e tecnologia e extensão. Então, hoje a gente tem uma realidade que a gente está vivenciando no ambiente no Estado de transformação da universidade. Não é a curricularização em si, é a transformação de todo papel, é o entendimento, é o novo papel epistemológico da universidade dentro de um ambiente que ela está colocada como sociedade, porque muitas vezes a gente fala que a extensão tem que atuar na sociedade. Lógico, a universidade faz parte da sociedade, ela está inserida em uma sociedade, como você muito bem colocou, a gente tem aqui uma região que a gente tem um papel muito importante para promover a transformação através da pesquisa, através da extensão, através da educação. Então, eu sinto muito grato que a FACEP já tenha isso de forma implícita na seleção de ações, no entendimento do seu papel social, no desenvolvimento social e no impacto, avaliando nos projetos qual é o impacto social dessa ação de pesquisa na sua seleção de projetos. Então, aqui eu deixo a provocação não só para a FACEP, mas para que todos os âmbitos governamentais, eixos governamentais e não governamentais, que trabalhem de forma indissociada conosco, conosco, extensão, seja na arte, na cultura, seja na educação, seja na ciência e tecnologia, seja dentro da instituição de ensino superior no Brasil, cujo artigo 207 da Constituição Federal já estabelece a indissociabilidade, entre ensino, pesquisa e extensão. Então, como a gente está tratando isso no âmbito acadêmico, agora, com a acreditação, com a curricularização das ações extensionistas, onde ela vai desempenhar seu papel na formação de SENTE de forma muito mais forte, como a pesquisa já faz, como o ensino tem seu papel, então, a extensão vai dar sua contribuição na formação de SENTE dentro da matriz curricular do ensino. A pesquisa já faz parte desse processo através do PIBIC, através das ações, das ACCs, dos cursos de graduação, de forma a complementar a formação. Mas, de como que a pesquisa está atrelada, de como é que está esse vínculo da pesquisa com a extensão propriamente dita. Então, é essa motivação, é esse olhar que a gente quer começar a desenvolver e mostrar para os nossos pesquisadores que muitos se veem com alguma dificuldade de realizar a ação extensionista, a gente tentar desmistificar isso, de que a ação extensionista dentro de um projeto de pesquisa se torne essencial para que se tenha o pleno impacto social da sua própria pesquisa e não puramente a questão quantitativa e qualitativa da sua produção científica, que muitas das vezes a gente faz um evento de ciência no âmbito universitário, os congressos de iniciação científica e às vezes esses eventos ficam restritos à comunidade acadêmica para a finalização, para o cumprimento de uma estratégia, de uma regra, de uma obrigação, de uma imposição, mas que a gente consiga articular. Poxa, a gente está fazendo um evento de iniciação científica, vamos articular com o ensino básico, vamos trazer o pessoal do ensino básico, buscar estratégias, buscar estratégias para que a gente consiga fomentar e participar da extensão dentro do processo. E aí gostaria também de parabenizar o edital Museu 2022, que foi o edital da FACEP, que a gente teve a felicidade de participar, tivemos projetos da UFAP aprovados em parceria com a FPE, com a ITEP, o projeto Museu do Cangaço, o projeto Caso FAP, Museu do Queijo do Queijo de Coalho, então são projetos que foram aprovados pela FACEP e que tem uma caracterização evidente na extensão. Então a gente vê que existe caminho e é que a gente possa consolidar esses caminhos. E aí eu fico, não sei se sonhando alto aqui, mas quem sabe incluir a palavra extensão ao final, ciência, tecnologia, inovação e extensão. Quem sabe a gente pode encontrar isso num futuro próximo, tendo em vista que o papel, o real impacto da pesquisa seja atrelado à ação extensionista de forma clara e evidente, não só para a comunidade acadêmica que desenvolve suas ações de pesquisa, mas para a sociedade, porque a sociedade também vai ter esse olhar e, consequentemente, ela vai ter a oportunidade de quebrar essa visão equivocada que está sendo divulgada na mídia do que é desenvolvido no âmbito acadêmico. Então, a gente consiga dar as mãos. Acho que eu fico muito feliz de ter a participação da FACEP aqui e dizer que a Projetória de Extensão de Cultura da FACEP está à disposição da FACEP, é muito grata à FACEP e a gente acredita fielmente que a gente possa ter e desenvolver muitas outras oportunidades de fomento, seja ela de forma indireta e, quem sabe, no futuro próximo de forma direta, clara, objetiva trazendo a extensão universitária para o olhar das agências de fomento, porque, se a gente for parar para pensar, o ensino tem uma linha de orçamento, a pesquisa tem linha de orçamento, a extensão não tem linha de orçamento. Então, a gente não tem uma linha de fomento, uma estrutura de fomento própria com a finalidade clara e evidente da extensão, estampada, linha de fomento para ações extensionistas. Então, a gente acredita que a gente precisa desse entendimento para que a gente possa, de fato, até o próprio governo federal, que a gente tem essa obrigação de acreditar a extensão dentro da matriz curricular do ensino superior no Brasil, dentro dos cursos, mas não tem dinheiro para isso, não tem uma linha de recurso própria para isso, não faz parte da matriz orçamentária do ensino superior no Brasil. A extensão não entra na matriz orçamentária. Então, a gente não tem... Ah, poxa, mas vocês não precisam esperar, porque antigamente a pesquisa também não tinha linha. Então, o que se fala hoje é o quê? Que o pesquisador tem que captar recursos, fazer parceria público-privada. Beleza, mas a pesquisa hoje tem linha de fomento e, ainda assim, ela faz parcerias público-privada. Então, o que a gente luta é pela igualdade, que tenha-se uma linha de fomento para ações extensionistas, mas que também nós continuemos motivados a fazer as articulações público-privadas e público-público, como eu falei no exemplo, a gente fazer parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, seja do município, seja do Estado, ou até mesmo para uma associação regional, quem sabe uma associação regional da Grécia, de secretarias de educação, para que a gente possa fazer parcerias para captar recursos, lançar editais com contrapartida dessas entidades em bolsas de extensão para nossos alunos. Era isso, meu amigo. Eu gostaria de agradecer imensamente a compreensão da FACEP, a sua particularmente, porque a gente teve a oportunidade de falar diretamente e você abraçou a causa e deu a oportunidade para a gente ouvir um pouquinho sobre a FACEP. agora eu deixo franqueada, devolvo a palavra para a professora Leila, que vai conduzir as perguntas, ou se já vai passar para a professora Ogami, que começa logo a pouco, ou se o professor Jaime quiser fazer uso da palavra, tendo em vista que eu já falei bastante. Não sei se a professora Ogami já se encontra na nossa sala. Professora Leila, com a palavra. Pois é, eu acho que a gente poderia franquear a fala se alguém aí dos nossos colegas querem fazer alguma pergunta, intervenção, algum comentário. Acho que a professora Ogami ainda não chegou e a gente tem esse tempo aqui para conversar. A gente estava logo no início, viu, colegas, falando da importância do aceite do Jaime aqui com a gente, que isso já é bastante significativo. Embora ninguém está falando aqui, não é distensão como ele mesmo ressalta, a presença do Jaime já é uma possibilidade, na verdade, já significa uma possibilidade, uma abertura no sentido mesmo que a gente precise entender e buscar esses caminhos, não é? Na verdade, não vai vir diretamente da FACEP, mas ele deu boas dicas aqui de como é que a gente pode colocar essa cereja no bolo, não é? Com certeza. Então, a presença dele para a nossa instituição, de grande valia, para levantar esses pontos, como a extensão pode ter seu espaço também dentro dos projetos de pesquisa, e como a gente pode fazer de uma forma tão articulada que quem sabe, a gente não precisa nem colocar o nome extensão e a extensão já está lá. Então, quem quiser aí se colocar, fazer alguma fala, a gente está aberto também. Professor Jaime, também, se quiser comentar mais alguma coisa? Cris está aqui, ela é a gestora atual dos programas BIA e o de museus, não sei se ela quer falar alguma coisa, se ela está com Cecília, que é a filhinha dela, dando problemas, às vezes Cecília está do lado dela, quer falar mais que ela. É verdade. Oi, boa tarde a todos novamente, parabéns, Jaime. E eu só queria dizer também, reforçar, quando o Jaime tocou no, falou no programa BIA, eu só queria dizer que aquece meu coração, porque eu tenho muito carinho por esse programa, muito orgulho mesmo, é muito importante. só isso. Em relação ao programa BIA, a Alfap, de quatro bolsas, ela pulou para 20 bolsas. Era para até pular para 80, devia ter pedido bem mais. E tem mais. Nós conseguimos aí um crescimento muito grande. Parabéns, da FACEP, parabéns ao FAP. E foi muito elogiado o projeto de vocês, eu posso falar isso, porque eu estive acompanhando a comissão de julgamento, foi um projeto elogiado, e isso é visto, esse acréscimo de bolsas, e é como uma forma de, é um reconhecimento em forma de cotas de bolsa, então a gente espera que está crescendo, só dois anos, esse é o segundo, segundo, não, terceiro ano agora, que a Alfap submete ao edital do programa BIA, e a tendência é essa, aumentar as solicitações, a demanda também dos alunos, a contrapartida da instituição, a contrapartida também é muito importante, ele pesa bastante na avaliação, porque é um indicador do quão o projeto é importante para a instituição, isso mesmo, perfeito, Jaime, perfeito, e aí destacando que o edital BIA, os projetos podem ser na área de ensino, pesquisa e extensão, não é? Isso. Exatamente. eu queria falar alguma coisa, mas a gente, o que é que eu queria dizer? Assim, é da palavra, é exatamente a história de eu não vou falar essa palavra, é porque, para mim, ter separado a extensão, ter colocado uma palavra separada para a extensão, fez com que desse entendimento que talvez fosse outra coisa, então, eu acho que por isso que é tão difícil fazer com que ela volte a ser indissociável de ensino e pesquisa, porque antes a gente só trazia, só falava ensino e pesquisa, instituição de ensino e pesquisa, tanto que é IEP, instituição de ensino e pesquisa, então, a extensão está permeando tudo, então, não sei se o melhor é tentar focar em uma coisa específica para a extensão ou deixar claro que tudo tem extensão, que tudo precisa ter extensão, é como eu disse, não adianta eu produzir simplesmente, ah, eu produzi essa molécula aqui, que eu trabalhei muitos anos com síntese orgânica, ah, eu produzi essa molécula aqui, ela é muito bonita, veja que molécula bonita, serve para quê? Porque fazer a síntese de uma molécula tem que ter uma finalidade para fazer um remédio para muitas das minhas pesquisas, tipicamente, é uma molécula que vou construir um polímero que a gente chamava no laboratório lá em física, que eu sou um químico que vivia na física, a gente chamava de polímeros não convencionais, eram plásticos que emitiam luz, então, essa molécula serve para quê? Ah, é um plástico que emitir luz, é o que atualmente agora está gerando, telas flexíveis, eu tenho telas flexíveis, porque o quê? Porque não é vidro, é um plástico, então, o próprio plástico que eu consigo dobrar é a tela, ainda tem muito a fazer nisso, mas isso facilita muito a vida das pessoas, atualmente, só as que podem ter muito dinheiro para gastar com isso, mas facilita em hospitais, ambulâncias, a ambulância não precisa levar um negócio, um trambolho grande, o menor que o tablet seja, ela é grande, mas ela pode pegar o negócio, dobrar, bota no bolso e leva, chega lá, tira, para fazer um diagnóstico ou alguma coisa assim, então, facilita em diversas áreas a vida das pessoas, então, o foco tem que ser melhorar a qualidade de vida das pessoas, então, se isso é extensão, isso está em tudo, então, não sei se a melhor estratégia é separar ainda mais a extensão ou fazer com que ela seja a sede em tudo, de uma vez, não sei, não sei, mas vamos discutindo, vamos discutindo. Exatamente, eu acho que seria a segunda opção, eu acho que a segunda opção seria mais interessante, porque vamos supor do ponto de vista governamental, da estrutura de governo, então, se a gente tem uma secretaria de educação, ela vai ter um olhar voltado para a extensão, é a política nacional de educação que envolve as ações extensionistas, a cultura, se você tem uma secretaria de cultura, então, ela teria também um viés extensionista, um fomento particular, então, é nesse sentido que a gente está se motivando, está iniciando um movimento de articular com toda a estrutura governamental para que a gente consiga inserir a extensão dentro de todos os eixos, para ver se a gente ocupa o espaço, não criar um espaço próprio, mas ocupar os espaços. É feito água, a extensão é feito água, ou feito gato, que cabe em qualquer lugar, gato cabe em qualquer caixa, nunca vi, se bota uma caixa assim, o gato ocupa a caixa inteira, gato e água, cabe em qualquer lugar, e o gato. Exatamente. Então, acho que a Lu, não sei se ela está conseguindo escutar, mas ainda não está com áudio, ou está? Consegui. Tive que reiniciar o computador, aí até achar as coisas aqui no computador da minha filha, mas consegui. O áudio e o vídeo. Pronto. É interessante. Pode falar, Lu, pode entrar aqui na conversa. A gente está, estamos falando justamente sobre esse espaço, essa busca, pelo espaço da extensão, e eu me lembro, Marcos, de escutar colegas de pedagogia, a gente tem aqui alguns professores como Glória e Luciano, que eles sempre estão envolvidos com extensão, mas, assim, ultimamente, nos últimos anos, eles têm percebido a questão do como é difícil o financiamento da extensão, e eu me lembro do Luciano falar, até as parcerias com as prefeituras, com as secretarias que estão envolvidas no projeto, estava cada vez mais difícil de acontecer, isso de alguma forma dá um desânimo para a gente que sonha com tantos projetos interessantes nas parcerias, e, de repente, as parcerias não acontecem ou não seguem esse ânimo que a gente gostaria, mas é um problema que eu acho que não é só nós, o FAP deve ser geral. Eu talvez tenha perdido uma parte do diálogo, não sei se eu vou estar chovendo aí no molhado, vocês me falam, mas antes de a gente começar aqui, eu estava conversando com o Jaime e estava falando da Fundação de Amparo de São Paulo, obviamente que o financiamento, as verbas são muito maiores, não é, Jaime? E lá eles têm o que se chama de CEPIDES, que são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. E eu tive a curiosidade de dar uma olhada no edital, em um dos editais, e é um edital que corre anos, ele fica, assim, cinco, seis anos correndo, porque eles fomentam um centro de pesquisa, e aí esse centro de pesquisa desenvolve também a inovação e a difusão científica. mas o foco é pesquisa, né? Mas sempre preocupados, sempre atrelados a essa coisa da difusão científica, da formação de estudantes de ensino médio para serem pesquisadores, já para começar a trilhar o caminho da pesquisa, e bastante interessante, mas também realmente o fomento é bastante grande, a exigência dos pesquisadores, é bem pesado mesmo, eles têm uma exigência bastante forte, fomenta aí também a vinda de pesquisadores de fora do país, mas o que eu achei interessante é essa coisa da difusão científica, da difusão científica atrelada à divulgação científica, utilizando meios de rádio de difusão, utilizando meios de internet, como as redes sociais, inclusive formando pesquisadores para isso, existem cursos e que formam pesquisadores para desenvolver essa habilidade na parte de divulgação da ciência. pesquisa, a Fundação de Amparo, também a pesquisa do Maranhão, a própria fundação tem um núcleo de difusão científica, que aí eles fazem essa ligação dos pesquisadores com a sociedade, então é uma forma diferente, eles têm um núcleo para isso, que inclusive tem jornalistas que trabalham a parte do jornalismo científico, eu não vi nada sobre formação científica, mas achei interessante também a existência desse núcleo, que é uma forma de divulgar a ciência, de colocar a ciência mais à disposição da sociedade, então são coisas que a gente vai pescando e talvez a gente possa, sei lá, não sei se vocês falaram assim, um edital, se tivesse uma linha, um pequeno parágrafo que dissesse sobre difusão científica, de divulgação científica, justamente para essa formação da cultura científica, através das gerações, que é extremamente importante. Obrigarei por isso. Eu ainda vou um pouquinho mais além, eu vou provocar mais, acho que o meu papel aqui é esse, acho que eu vou provocar um pouquinho mais. Somado ao que a professora Lucilene, que é a nossa diretora de difusão da PREC, eu diria assim, como missão a FACEP, como você apresentou, Jair, ela tem uma missão de desenvolvimento, desenvolvimento social, e esse desenvolvimento social, ele pode ser avaliado através de suas ações, do ponto de vista do impacto social das suas ações, e aí quem sabe, mais uma vez, talvez sonhando alto ou falando alto, para tentar no sentido que o Lu falou, uma diretoria de difusão dentro da estrutura organizacional da FACEP, que tivesse um olhar voltado especificamente para a avaliação do desenvolvimento social, a partir das suas pesquisas fomentadas, através de indicadores, através de impacto social, indicadores de impacto social, das suas ações, para que isso também contribua para fortalecer no ato da seleção das propostas, aquelas propostas que vão ter, de fato, um viés extensionista, um olhar extensionista para a sua avaliação qualitativa do ponto de vista do ranqueamento para conseguir o fomento. Eu acho que eu fui um pouquinho além aí, não quero jamais, quem sou eu aqui para interferir na estrutura organizacional da FACEP, o intuito aqui é apenas de provocar e, quem sabe, sonhar para gerar reflexão a respeito. Eu acho que seria interessante para a FACEP um espaço para avaliação direta deste impacto, deste desenvolvimento, a partir das suas ações fomentadas. Fica aqui a minha complementação, vamos dizer assim, do que a professora Luciane colocou. Aproveito a oportunidade para desejar as boas-vindas ao professor Algami, que chegou agora à nossa sala de diálogo seja muito bem-vinda, professora, sou muito grato, em nome da Proreitoria de Extensão e Cultura da UFAP e da nossa comunidade acadêmica, de ter o privilégio da sua participação, professora Algami, nossa presidente do Fórum de Proreitores de Extensão do Brasil. Passo a palavra, então, para a Lucilene para fazer a condução. Boa tarde, professora Algami, seja muito bem-vinda. Até pouco tempo eu estava sem microfone e só com o vídeo. E para quem sabe que eu gosto de trabalhar com rádio, eu sem microfone não sou nada. Bom, eu gostaria, antes de conversar com a professora Algami, eu gostaria de agradecer imensamente ao Jaime. Jaime, vamos ficar aí, vamos ouvir a professora Algami e no final a gente faz uma roda de conversa bem legal para discutir tudo o que a gente vem conversando aqui. E não para por aqui, não é, Jaime? Logo mais a gente faz uma visita aí para você, está bom? Pronto. Bom, professora Algami agora chegou aqui na nossa sala, estava em um congresso, não é, professora? de antemão, a gente agradece imensamente porque é sempre, o tempo é muito corrido, ela é muito ocupada com isso, com a presidência do fórum também, e eu gostaria de dar as boas-vindas em nome da PREC, o professor Marcos Pinheiro, o Frank já deu aí as boas-vindas, e eu vou só falar brevemente o currículo da professora Algami e depois abro o microfone para ela, ficar à vontade para conversar com a gente, está certo? A professora Ogamir Amância Ferreira é doutora em educação pela pós-graduação da UNB em 2009, mestre em educação também pela UNB em 2002 e graduada em licenciatura plena em ciências com habilitação em matemática pelo Centro de Ensino Superior de Brasília. Professora de junto da UNB atua como docente no curso de licenciatura em ciências naturais e coordena o projeto de extensão e ação contínua, o PEAC, Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira. Tem experiência na área de educação com ênfase nas áreas de formação de professores, metodologia de pesquisa em educação e administração de sistemas educacionais. Gestora pública na área de políticas para mulheres, atua também com os temas de gênero e sexualidade associados à educação. Na área de gestão acadêmica, atuou como coordenadora da área de educação e linguagens na FUP, na UNB, e como titular do conselho de curso e do colegiado também da FUP na UNB. Atualmente, é membro do Conselho Superior do IFB de... Atualmente, ela foi de 2016 a 2020, né? Membro da gestão superior da UNB também de 2016 a 2020 como decana de extensão. Ela participa como presidente da Câmara de Extensão e membro titular do CEP e do CONSUME. Coordenou o Forproex Regional Centro-Oeste de 2018 a 2019 e foi vice-presidenta da Forproex Gestão 2019-2020 e coordenadora do Coex Andifes. Atualmente, a professora é presidente do Fórum de Proreitores de Extensão. Professora, novamente, muito bem-vinda, pode abrir o microfone e sinta-se à vontade. Obrigada, Lucilene, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas pelo atraso, mas, de fato, eu estava numa reunião no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, que havia me convidado. Começou às 14, mas começou um bom debate com os conselheiros. Eu penso que é uma boa notícia, inclusive, para a gente aqui, porque o Conselho pediu esse diálogo com o Fórum para fazer todo um encaminhamento no sentido de produção de legislação local, olhando a realidade do território, para validar ainda mais a nossa resolução nacional da extensão universitária. Então, eu penso que isso para nós é muito importante, que a iniciativa localizada ali em Minas Gerais, como a gente tem, me parece que mais um ou dois estados brasileiros, mas que pode, no caso específico, e deve ser seguida por outras unidades da federação. É sempre bom quando a gente encontra um Conselho de Educação que seja capaz de ter essa escuta sensível, de se colocar para ouvir, inclusive, as organizações e entidades da sociedade, como é o caso nosso no ForProEx. E lembrando que, no caso, por exemplo, das universidades estaduais, quem faz a avaliação e todo esse processo são os Conselhos Estaduais. É diferente do nosso caso, que é o MEC, que faz a nossa avaliação a partir do INEP, etc. No caso deles, os Conselhos Estaduais. Então, o fórum para o fórum é muito importante. Por isso, eu acabei tendo que ficar mesmo observando desesperada a hora. Mas quero agradecer ao professor Marcos, parabenizar pela iniciativa. Vocês já estão há dias nesse debate. São vários momentos de encontro, de discussão da extensão. O que mostra que a extensão está na centralidade no debate nessa universidade, como a gente tem meio que convocado, chamado a atenção dessa necessidade no âmbito das nossas instituições. Então, parabéns ao FAP, pela iniciativa. Parabéns a vocês, da ProEx, e muito obrigada aos colegas que estão aqui com a gente para conversar. Pelo que eu entendi, Lucilene, eu queria saber se é isso mesmo. Pelo que eu entendi, a ideia é que a gente poder conversar um pouco sobre as experiências, não é isso? Não só sobre as atividades que as universidades desenvolvem, que a gente pode trabalhar no âmbito da inserção curricular da extensão, mas também as experiências vividas por outras instituições, não é isso? no Brasil para consolidar esse nosso desafio que é o da inserção curricular da extensão. É isso mesmo, não é? Exatamente, é essa linha mesmo, professora. Obrigada. Está certo, então. Então, olha só, eu penso que, primeiro, eu acho que nós temos um documento hoje, eu entendo que a gente tem um documento hoje do Fortroex, que é a Lucilene, da Sobarco, nos ajudaram a consolidar, que trata das orientações acerca de como proceder esse processo. E nesse documento, a gente busca resgatar elementos que têm a ver exatamente com essa experiência acumulada pelas nossas instituições. Nós estamos vivendo um momento que ele é ímpar do ponto de vista da história da educação superior brasileira, não é só das universidades, mas de educação superior brasileira. Lembrando que, quando a gente fala de educação superior brasileira, nós estamos falando de educação pública, mas também de educação privada, o ensino oferecido pelas instituições privadas. Mas, mesmo no âmbito público, nós estamos falando de um conjunto de universidades que se diferenciam muito umas das outras, seja pelo tamanho desse país e que faz com que a gente ter universidades, hoje, uma realidade de universidades em diferentes localidades, como o caso da UFAP, em diferentes localidades do país, seja pela própria característica, pelo tempo de existência. Então, nós temos universidades com mais de 10 anos, mas nós temos universidades super novinhas, que chegaram há pouco tempo. Então, tudo isso vai construindo um caldo muito complexo para a implementação desse processo da inserção curricular da extensão. Então, isso não tem sido uma tarefa simples, é uma tarefa desafiadora, vamos dizer assim, pela complexidade das nossas instituições. Por isso, no nosso documento, a gente diz assim, não há um modelo a seguir, porque, se tivesse um modelo, seria muito mais fácil, você faz o modelo e todo mundo vai ali aplicando. Ora, como nossas instituições têm experiências, vivências distintas de atividades de extensão, umas têm uma identidade maior com a extensão, algumas já nascem com a cara da extensão, porque nascem, por exemplo, numa região mais do interior do país, ou numa área muito vinculada a demandas sociais muito fortes de comunidades ali, muito próximas. Então, são realidades que as distinguem, e isso precisa ser considerado. Então, a gente diz, não tem um modelo. Então, não é que a tarefa é simples. Porém, o fato de não ter um modelo não significa que possa ser feito de qualquer maneira, não significa que possa ser feito à luz da cabeça de cada um de nós. Então, o Marcos acorda e acha que pode... Não. Existem referenciais muito claros do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da concepção de extensão. Resgatando aqui muito rapidamente, nós não podemos perder de vista que a extensão que nós esforzamos, a concepção de extensão, que nós esforzamos é a concepção dialógica, é aquela que entende a extensão como dimensão de formação acadêmica. Nós superamos já há bastante tempo a concepção da extensão como mera prestação de serviços, ainda que a gente possa fazer a prestação de serviços, desde que esteja imbuída dessa dimensão formativa. Também já superamos a extensão como uma atividade filantrópica, das ações de filantropia, ainda que possamos até, como testemunhamos agora no âmbito da COVID, iniciativas com esse matiz. Porém, tem que ter... Isso pode ser algo derivado, mas não pode ser a essência da ação. Então, essa é uma primeira questão. Então, nós superamos essa concepção, a nossa concepção é a que se sustenta no entendimento de que a extensão se dá a partir da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Então, não é algo que possa ser apartado, fragmentado. Isso nos coloca num desafio que é fazer com que se incorpore dentro das nossas instituições esse entendimento. Não há apartação. E o que nós fazemos é ciência. O que nós fazemos é produção de conhecimento válido. O que nos diferencia é que, ao produzir esse conhecimento, nós reconhecemos os conhecimentos produzidos em outros espaços da sociedade. Então, uma universidade situada no agreste pernambucano necessariamente tem que levar em consideração a realidade e as características do agreste pernambucano. Ela não pode desenvolver a ciência e a tecnologia, por mais que ela seja pensada para ser uma universidade como tal que pensa e produz conhecimento muito amplo para pensar o Nordeste, pensar o Brasil, pensar o mundo, que nós somos assim, mas ela não pode pensar o mundo sem pensar o território, sem pensar aquela realidade mais local. Essa dimensão dialógica, desse diálogo com o local e um diálogo que é, como a palavra está dizendo, é uma relação de vai e volta, é uma relação de interação, não é uma via de mão única, precisa ser considerado, porque é o diálogo da universidade com a sociedade, e não para a sociedade, onde nós vamos aprender muito na convivência, e os nossos alunos também, na convivência com a comunidade local. Então, essa concepção, ela tem uma base de sustentação, ela tem toda uma epistemologia, que está ali claramente definida nas diretrizes da extensão, que trata da interdisciplinaridade, que trata do protagonismo estudantil, que tem impacto na vida do estudante, que trata de uma formação e de uma ciência desenvolvida para tornar as pessoas mais humanas e vinculadas às necessidades da sua sociedade, e que não, como eu disse, indissociáveis do ensino e da pesquisa. Então, isso, fazer considerando a realidade do agreste pernambucano, mas fazer levando o tempo todo, tendo na mira ali, mirando o que é extensão universitária. Não é qualquer coisa, e é ciência, e é formação. Então, esse é o primeiro desafio. Essa experiência, ela está sendo vivida de uma forma muito interessante nas universidades. Isso tem permitido, por exemplo, que a universidade se olhe, Lucilene, vocês que estão aí agora na fase, que eu diria a fase mais difícil, porque depois de aprovada a resolução, vem o difícil. A gente pensa que a resolução é o pacto, é porque, que para essa resolução sair até você construir uma resolução, fazendo uma escuta sensível, dialogando com a Prograde e assim por diante, não é qualquer coisa. A gente pensa que é o mais complexo, mas não é. Sinto dizer. O mais difícil é agora, esse momento da implementação, da materialidade. Porque até agora, quando a gente falava da inserção curricular da extensão, todo mundo olhava, que bom, então a universidade vai se aproximar e tal. Só que quando a gente vai olhar o que é a inserção curricular, o que é trazer a extensão da periferia da formação para integrar a matriz curricular, é quase uma bomba que cai assim, entendeu? E que tem vários, várias repercussões, várias ondas repercutindo. Por quê? Porque ela vai ter impacto na carga horária do professor, ela vai ter impacto, tem que ter impacto, inclusive, na valorização da carreira docente, ela terá que ter impacto na vida do estudante, ela terá que fazer com que a metodologia, ainda que ela não se reduza à alteração metodológica, mas ela vai mexer na metodologia, como nós desenvolvemos os componentes curriculares, nós vamos ter que inovar, buscar outras formas metodológicas, ainda que não seja só mudança de metodologia. Mas, assim, então ela vai mexer com a estrutura da universidade. Neste momento, Marcos, aí as coisas começam a serem vistas como elas são, ou seja, a inserção curricular passa a ser vista na sua magnitude, ela representa, de fato, um novo paradigma de universidade. Então, aqui começam, a gente precisa olhar o que nós fazemos, e essa é a experiência que as universidades têm vivido, elas buscam olhar o que fazem, mas olhar o que faz não significa pegar o que nós fazemos e agora isso aqui, então, passa a se chamar extensão e a gente computa aí para os 10%. Não. Nós temos que olhar o que fazemos, as experiências que vivenciamos, ver o quanto elas se aproximam e quanto se distanciam das atividades, daquilo que é entendido, concebido como extensão, e, a partir daí, ver se é possível fazer adequações, o que precisamos ajustar, está certo? Para transformar. Então, nós partimos daquilo que nós já fazemos, mas nós vamos observar que nem sempre o que nós já fazemos, ajustado, adequado à concepção de extensão, é suficiente. Então, vamos ter que fazer mais, vamos ter que fazer diferente, fazer outras coisas mais. Então, as experiências têm mostrado, a gente parte do que tem, mas o que tem, normalmente, não é bastante. Nós temos que fazer mais, temos que estimular programas, projetos, iniciativas, e isso implica, por exemplo, a valorização da extensão, para que o professor se proponha a participar de uma agenda que é mais trabalho, que é mais trabalho. Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trazer, que é dessa experiência nossa, a partir do que somos, mas sem nos atermos e reduzirmos ao que somos, porque a extensão é para que sejamos muito melhor do que já somos. somos muito bons, mas podemos ser muito melhores se fizermos a extensão universitária como deve ser, ou seja, garantindo interdisciplinaridade, interprofissionalidade, interação dialógica e tudo mais. Outra questão que a gente está observando das experiências vivenciadas é que a inserção da extensão no currículo, ela precisa ser entendida como uma tarefa da pró-reitoria de extensão, sim, como uma tarefa da pró-reitoria de ensino de graduação, sim, mas não só. Ela é uma tarefa da universidade, das demais pró-reitorias. À medida do possível, a gente tem que se esforçar, inclusive, para começar o diálogo, desde já, com a pró-reitoria de pesquisa, de pós-graduação, porque a legislação não obriga a realização da extensão na pós-graduação, não obriga, mas ela diz que pode, ela não impede, ela inclusive cita. E mais, se a gente olhar os indicadores hoje, esses levantamentos de informações para os rancos e tal, de avaliação internacional, tem-se demandado muito a dimensão da chamada pertinência social ou relevância social. Eu não sei se vocês já se surpreenderam em algum momento, já que aqui é uma conversa, a gente pode ir falando assim, de alguns colegas, aqueles que eram considerados estritamente pesquisadores, e que agora, quando tem que responder ao sucupira dizendo da pertinência, ficam desesperados, porque o que a gente acha isso mesmo da pertinência social? A extensão vem para reforçar isso, inclusive, que a pesquisa não pode ser algo meramente diletante. Por que não pode ser? Porque nós estamos falando de instituições públicas. Essa instituição federal do Agreste Pernambucano foi criada para produzir conhecimento, produzir ciência, produzir tecnologia, mas não apenas para que os professores e essa comunidade acadêmica, os nossos estudantes, sejam pessoas muito sabidas, mais destruídas, que se distinguem dos demais. Ela foi pensada para que ela possa olhar o território e contribuir com essa ciência para a transformação dessa realidade. Está certo? Então, nesse sentido, é importante a gente considerar esse elemento, que, primeiro, é tarefa dessas pró-reitorias, mas é tarefa de todo mundo, e a universidade como um todo precisa se vincular a esse processo. Nós precisamos envolver, inclusive, a pesquisa. precisamos envolver as outras pró-reitorias, certamente, porque, senão, vai ficar o seguinte, olha, é uma tarefa desse pessoal aí, é o marco que cuide disso. Não é. Inclusive, quem operacionaliza, na verdade, a mudança no PPC lá, que vai garantir, não somos nós, da extensão. Quem faz isso é a pró-reitoria de ensino e de graduação. Eu não sei o nome, como é colocado aí para vocês, mas é essa pró-reitoria que tem a batuta para fazer. Agora, qual é o nosso grande olhar? E isso eu tenho chamado muita atenção. É que nós, da pró-reitoria de extensão, temos que estar o tempo todo muito atentos para que não aconteça a validação de algo que não tem mérito extensionista, como se o tivesse. Estão muito atentos a isso. Então, quem diz se é extensão ou não é a pró-reitoria de extensão, a partir das suas normativas, a partir da nossa política nacional, das definições que vocês construíram ao longo da história da extensão nessa universidade. Ali é que diz o que pode ser considerado extensão e o que não se enquadra nesse escopo. Está certo? Mas quem instrumentaliza para estar lá no TPC é a pró-reitoria de graduação. Então, é trabalho conjunto, é trabalho combinado, articulado o tempo todo entre essas pró-reitorias. Uma outra questão é que a alteração no currículo, quando a gente traz a extensão para o currículo, o que a norma diz é que a atividade de extensão integrará o currículo e organizará a pesquisa. É isso que está escrito. Integrará a matriz curricular e organizará a pesquisa. Não é por isso que a gente diz, não é complementar. Aqui, acolá, a gente tem encontrado isso, é outra das experiências que a gente tem vivido. A atividade complementar pode ser a atividade de extensão? Pode. Pode ser a atividade de extensão, Marcos, mas não pode ser computada como atividade dos 10%, que é o mínimo, que é o que tem que mudar no currículo, que é outro cuidado que a gente tem que ter dessas experiências, que é separar o que é o que a gente está chamando de curricularizável daquilo que pode ser extensão também, que é o que nós queremos é muito mais que 10%. 10% é muito pouco. 10% é o que a lei está dizendo. Nós queremos que a universidade tenha 100% de suas ações com agendas de extensão. A universidade é para estar a serviço da sociedade e nessa relação com a sociedade permanente. Então, veja bem, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa ter esse zelo de que o que a norma está dizendo é que integra. Se integra, é parte do que é obrigatório, do que está no centro. Não é algo que... Porque a atividade complementar, como é que é? Você tem um leque de atividades que complementam e você escolhe, faz, não faz, faz essa, não faz aquela. No caso da extensão, para os 10%, ela não pode ser colocada nesses termos. Ela tem que estar colocada de forma que o estudante, de fato, tenha a oportunidade de fazê-la e vivenciar essa experiência. Essa experiência é muito enriquecedora da formação. Nós não estamos falando da inserção curricular da extensão apenas porque é bonito ou porque somos pro-reitores de extensão, porque nós estamos convencidos e não é convencimento porque alguém nos disse. Estamos convencidos porque a realidade atesta isso, que uma formação acadêmica onde o estudante vivencia essas experiências com o território, além de revelar esse compromisso da universidade com a sociedade, torna esse estudante mais qualificado, porque ele aprende também com a sociedade. Então, mais do que formar um especialista, sei lá, uma professora, um professor, que saiba tudo da didática, da psicologia, da educação, parará, parará, daqueles ferramentos que são fundamentais, mas tem que ser um professor que entenda desse mundo onde ele está. Eu entendo o que é uma criança, por exemplo, naquela localidade, naquele território, quais são as contradições que aquela criança vive, que aquela comunidade vive, para que seja um professor mais humano. A mesma coisa para o médico, para o advogado ou qualquer profissional. Está certo? Então, essa é uma outra questão. Então, nós temos que fazer alteração no currículo e isso vai implicar, inclusive, mudança no registro ali dos componentes. A norma, se vocês olharem com atenção lá, mas para o final, tem um momento que diz assim, olha, a atividade que será curricularizada, ela tem que estar devidamente registrada, tem que ter assentamento. Como, por exemplo, tudo que nós fazemos na chamada área de ensino, tem que estar devidamente assentado, registrado, não é isso? Então, a mesma coisa para a extensão. Isso é uma forma de assegurar a institucionalidade do processo. Então, o assentamento, o registro, a contagem das horas que correspondem a créditos e coisas, e isso tem que estar definido, a priori, no PPC do curso. Isso não é algo que, como eu disse, de repente, o Marcos resolve e, a partir de hoje, esse componente curricular que eu desenvolvo passa a compor os 10%. Não. Isso tem que estar definido no curso. A definição no curso, como é que ela se dá? Ela se dá no âmbito do coletivo. Ninguém inventa as coisas para colocar no curso por si só. Os cursos são pensados no coletivo do curso. Não é isso? Nas suas comissões, nos seus conselhos, colegiados, o nome não importa, mas é sempre no espaço coletivo. Nós fazemos a definição do currículo, alteramos os currículos e tudo mais coletivamente. Coletivamente. Então, a mesma coisa para a extensão, porque, se a extensão é formação, não pode ser diferente. Uma outra questão é a autonomia é princípio orientador das ações na inserção curricular da extensão. Então, ainda que a gente diga assim, olha, a política de extensão ela parametriza, ela estabelece os parâmetros, mas a gente precisa respeitar as diferenças de uma instituição para a outra, como eu já disse. Não é camisa de força. Então, isso precisa ser observado o tempo todo. Mas com limite. Lembrando que o conceito de autonomia não é a mesma coisa que soberania. Autonomia é conceito relacional. Então, você, a autonomia da universidade, da instituição não faz com que essa instituição possa se sobrepor àquilo que é a legislação nacional, como no caso da resolução. Um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui é com relação a essa mudança como é que eu diria? Dos componentes curriculares que a gente tem, como eu disse lá em um determinado momento, você, olhando o que nós já fazemos, você pode identificar o que é possível de ser ajustado, as mudanças nos componentes curriculares. Então, são múltiplos os componentes que nós temos que muitas vezes permitem essa mudança. Mas essa mudança, e ela pode ser feita de diferentes maneiras, mas essa mudança tem que ser feita sempre na perspectiva da interlocução para fora, com a comunidade. tem que ser no sentido, por exemplo, de romper com esse conceito mais conservador, vamos dizer assim, que temos de sala de aula, para entendermos a sala de aula como um espaço muito mais amplo, está certo? Por que é importante a gente estar atento a isso? Que outra experiência que a gente vem observando é que, em alguns locais, essa mudança, as diferentes formas de modificação no currículo tem muitas vezes implicado na disciplinarização da extensão, está certo? E aí, com a linguagem bem simplificada, aqui é um tiro no pé, está certo? Nós vamos deixar de fazer a mudança, deixa de ser uma mudança rigorosa no fazer da universidade e na sua concepção como instituição para escamutearmos aquilo que foi a luta do fórum de pró-reitores ao longo da sua trajetória. É por isso, gente, que a gente diz assim, não há modelo e cada instituição vai poder, a partir da sua realidade, por exemplo, utilizar esse ou aquele componente curricular para compor o seu processo de inserção curricular da extensão. Aí a gente pode dizer assim, olha, eu não sei, eu não tive oportunidade de olhar, a de vocês, por exemplo, tem instituições que não aceita que o TCC seja computado como atividade de extensão para os 10%. Tudo bem, porque naquela instituição foi entendido que não cabe, está certo? Mas tem outras instituições que vocês irão olhar, olhando o que a gente já faz, que aceitam desde que, e aí, criam os elementos que condicionam ao cumprimento das diretrizes, está certo? E dos fundamentos da extensão para que isso seja computado. A mesma coisa vale em relação às atividades práticas. Uma atividade prática, por si só, ela não é uma atividade de extensão. Teoria, você tem uma agenda de uma parte daquele componente que é teórico, mas uma parte que os meninos e as meninas vão à comunidade e aplicam alguma coisa naquela coisa. Então, atividade prática, isso não é extensão, tá? Porque a extensão não se reduz à soma do teórico mais à prática, ela é prática. Então, ela tem que ter um caráter transformador, tem que ter um protagonismo estudantil e tudo mais. Mas se ela pode ser ajustada para se tornar uma atividade de extensão, pode. Agora, o que ela não pode, por exemplo, seja o estágio, seja a atividade prática, seja o TCC, é ser contada duplamente. Tá? Então, eu tenho o TCC e na minha universidade o TCC será computado como atividade de extensão. Espera aí, tem uma vírgula de tamanho, né, bem gigante aqui. Por quê? Porque para ele ser computado como atividade de extensão, parte daquela carga ser computada, então ele não pode ser computado como componente obrigatório de TCC, por si só. O que se pode fazer é você tendo, levando que o TCC cumpra a agenda da extensão que parte daquela carga seja definida como carga de TCC, que vamos imaginar ali o currículo do curso exige, que tem as X horas, né, e tal, então parte daquela carga será de TCC e a outra parte seja de para o crédito da extensão universitária. Não é agora contado, ele fez o TCC, são 10 horas, então são 10 horas de TCC, 10 horas de extensão, uma agenda só. Não é, isso é dupla contagem para uma mesma coisa, isso é escamotear aquilo que a gente está fazendo, quer dizer, é algo que não é possível. E aí não é a professora Algamir que diz, isso aí é norma, né, você não pode contar duplamente aquele componente curricular, tá certo? Então, assim, são questões para a gente observar dessas experiências que a gente tem vivido, tá? Uma outra, uma outra questão que eu gostaria de levantar é que esse esforço que nós estamos fazendo nas nossas instituições, nós precisamos cada dia mais nos atentarmos em criarmos balizadores com parâmetros de avaliação das nossas ações para que elas possam ser validadas em todos os sentidos, validada para a carga horária do estudante, como carga horária extensionista, validada para a atuação do professor, né, lembra que eu disse, é uma mudança de paradigma, com ondas que vão reverberando. então nós precisamos repensar, nesse momento eu diria que nós já devemos começar um diálogo, quem não começou ainda, tem gente que já começou, já está bem avançado, mas começar um diálogo com as pró-reitorias de pessoal, de gestão de pessoas. Por quê? Porque nós queremos, inclusive, que a extensão universitária seja praticada cada vez mais pelos servidores da área técnica da universidade. não é só o professor a dizer agora com cuidado, é sempre isso, temos que ter cuidado. Nós estamos dizendo o tempo todo que a extensão é uma atividade de formação indissociável do ensino e da pesquisa, que ela tem dimensão pedagógica. Portanto, a sua estruturação tem que contar com a presença de um docente, porque isso é uma atividade docente, porque quem cuida do pedagógico não é o servidor da área técnica, é o docente. Então, tem que ter a presença do docente para a gente não desconfigurar, para a gente não descaracterizar e falar que ela é qualquer coisa. Ela não é. Ela é um dos três elementos que compõem o processo formativo. Mas nós podemos e devemos estimular, porque tem vários colegas servidores da área técnica que têm contribuído muito e quanto mais gente se envolver com a extensão, melhor. ele pode compor a equipe. Dependendo da sua normativa, no nosso caso, aqui na UNB, por exemplo, nós aprovamos que os servidores da área técnica podem coordenar projetos de extensão, desde que o subcoordenador, coordenador adjunto, o nome não importa, seja um docente, porque ela é uma atividade eminentemente pedagógica, então ela precisa da participação do docente. ou ele compõe como coordenador adjunto. Por exemplo, eu tenho um projeto que ele é coordenado por mim, mas tem a servidora técnica atuando. Assim como tem na equipe, obrigatoriamente tem que ter o quê? A presença do estudante. Essa é uma experiência muito importante, porque antes a gente via muito na extensão a atuação assim, o professor pensa o projeto, a professora, o professor pensa o projeto, apresenta o projeto e os estudantes desenvolvem. Pronto, com a participação de estudantes. O projeto precisa ser pensado também com a participação dos estudantes. O projeto precisa ser não só desenvolvido por esses estudantes, mas o processo de avaliação dele, a sua reestruturação, tem que ser com a participação dos estudantes, porque nós vamos desenvolver nos nossos estudantes outras dimensões da formação, que não é só a dimensão do conteúdo. É a dimensão também da postura diante da realidade, da autonomia, da tomada de decisão, da capacidade de avaliar, de pensar, revesse. Isso não é coisa simples. A gente pensa assim, olha, chamam uma pessoa, pegam e colocam uma ação ali e peçam para as pessoas avaliarem. Olhar, todo mundo está olhando ali superinteressado. Quando você fala avalio, avaliar é aprendizagem. O processo de avaliação é processo de aprendizagem. Tem vários autores da avaliação que explicam para a gente, mostram que, inclusive, a própria avaliação, o esforço em avaliar, o levantamento de dados para avaliar, nesse momento, muitas vezes, o estudante aprende mais de nós também do que na própria execução. Muito que você não viu na execução da tarefa, você irá compreender na avaliação, quando você busca entender o porquê disso e o porquê daquilo. Para nós, docentes, por exemplo, a avaliação, a gente que tem esse poder de estar avaliando nossos estudantes o tempo todo, a avaliação tem que ser entendida como um momento de aprendizagem para o estudante e para nós. Muitas vezes, a gente pensa que está com a bola toda nos conteúdos que desenvolvemos e a resposta não é aquela esperada. Está certo? Então, a avaliação é para a gente entender por que não e o que pode ser feito para que a aprendizagem possa ser assegurada. Neste momento, nós aprendemos. É como quando a gente diz assim, aprender com as perguntas. O Carlos Brandão, que é uma figura de, acho que é de vocês, de Pernambuco, que trabalhou com o Freire, ele tem um livro que trata dessa questão das perguntas, de como, quando você pede, por exemplo, para um estudante elaborar uma pergunta. Eu aprendi com minha mãe, minha mãe é professora primária, antiga professora primária. Minha mãe falava assim, não tem que ter vergonha de perguntar. Sabe por quê? Mesmo que você pense que está perguntando uma grande bobagem, mas para perguntar você tem que saber alguma coisa. Porque quem não sabe nada não dá conta nem de elaborar a pergunta. Então, a pergunta, por mais que ela é um exercício, colocar o nosso estudante para avaliar, perguntar e desenvolver as ações, não apenas aplicar, é extremamente importante. Essa é uma outra aprendizagem que a gente vem colhendo das experiências. temos visto aí no Brasil todo, experiências extremamente importantes. Então, assim, a rigor, viu, Lucilene? Eu queria já parar por aqui para que a gente possa debater, para não ficar só eu falando. Mas, a rigor, são essas questões as centrais. Mas o mais importante que eu gostaria de fechar essa minha primeira fala é dizer para vocês que estão aqui participando desse debate, que querem fazer a inserção, assegurar a inserção com maior qualidade, a inserção da extensão, com maior qualidade nessa instituição, é de que nós precisamos olhar isso como um desafio que é gigante, que é complexo, mas como uma grande conquista. Uma grande conquista. Porque o que nós estamos dando, concretude, hoje, é resultado de uma caminhada de mais de 30 anos. e não são principalmente os nossos pró-reitores e pró-reitoras, todos que nos antecederam nesse processo, mas também da própria sociedade brasileira que quer um novo lugar para a educação superior e quer uma nova universidade, uma universidade, de fato, democrática, no sentido não apenas de que a Eladém também outras pessoas, e quando, por exemplo, nós fazemos os nossos projetos com a escola básica daí da região, a escola das comunidades. Nós nos aproximamos, essa aproximação da universidade com os grupos, o grupo quilombola, o grupo indígena, o grupo periférico, a escola, essa convivência é meio que uma carta, está certo? De intenção da universidade com essa comunidade. É como se a gente estivesse dizendo para aquela meninada, para aquela juventude, o seguinte, olha, você pode estar aqui, quem está aqui é a professora Lucilene, quem está aqui é o professor Marcos, nós somos a universidade, entendeu? Então, se a universidade está aqui com você ou você está aqui, você pode estar na universidade. Então, ela é também essa possibilidade de uma aproximação no sentido de garantir, de fato, uma democratização do acesso. Mas é também de garantir a democratização da comunicação da universidade com a sociedade. Eu penso que, quando o Freire coloca lá que a extensão é também comunicação, não comunicação como difusão, e tal, mas comunicação como esse processo de interação, e dialógico, ele está nos desafiando a isso. É uma universidade que, de fato, dialoga com a sua comunidade, se aproxima dela e busca construir com ela as respostas para os seus dilemas. De uma universidade que seja verdadeiramente aberta a essa realidade de um país como o nosso, com as contradições que nós temos. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos que olhar essa questão da extensão curricular como a grande oportunidade. E, mais do que as resistências que nós enfrentaremos para a implementação, a gente olhar essas resistências como desafios, obstáculos que podem ser superados para que, em dezembro, a gente tenha garantido que todos os cursos da universidade tenham feito alteração nos seus PPCs, porque é no PPC que tem que se alterar, está certo? Porque, alterando no PPC, vai repercutir no PDI, alterando no PPC, vai repercutir em todos os planos de gestão. Fiz dia desse, eu estava de férias até ontem, mas antes de entrar de férias, estava trabalhando no plano de gestão, que nós tínhamos que prestar contas, nós tínhamos que prestar contas, e comparando e tal. E nós fomos agregando, e temos que agregar, temos que agregar os elementos da extensão. Então, ele tem que compor o plano de gestão. A gestão não pode mais ser pensada com duas páginas de ensino, duas páginas de pesquisa e um terço ou um quarto de página de extensão. Então, ele vai sendo agregado, e as pessoas começam a perceber isso. Então, eu penso que esse é um desafio e coloco a disposição para a gente conversar, porque eu já falei muito. Tá bom? Obrigada, professora Ogami. Vocês estão me ouvindo? Porque de vez em quando aqui dá uma travada, eu tenho que sair. Sim, sim. Pronto. Sim, estamos. Eu acho que as palavras da professora Ogami, elas vêm, assim, para reforçar tudo o que a gente discutiu ao longo dessas duas semanas. Então, professora Ogami, a gente trouxe vários colegas que realmente tocaram nesses pontos e que foram muito importantes aqui para a discussão desse ciclo, desse primeiro ciclo, que nós vamos ter outros mais para frente. Vou abrir. Pessoal, se vocês quiserem participar, fazendo perguntas, mesmo oralmente, é só abrir os microfones, tá certo? E aí a gente abre agora para o nosso cafezinho da tarde, o cafezinho virtual. Não deu tempo de eu fazer. E aí vocês podem perguntar, podem entrar no debate aqui, né? E o professor Marcos Pinheiro Franck deseja iniciar esse debate aí, conversando. Professor. Bom, mais uma vez, boa tarde, né? Deve ter chegado mais gente depois do início do nosso ciclo da tarde. Mais uma vez, também gostaria de agradecer e parabenizar a fala da professora Algamir, que muito enriquece esse ciclo formativo. Eu acho que a gente consegue, no desfecho desse ciclo formativo, como a professora Lucilene muito bem colocou, virão outros pela frente, né? Porque o processo formativo, ele não tem fim, ele é um processo continuado de construção, desconstrução e reconstrução. Então, como o professor Lucilene falou, as falas desse ciclo, elas convergem a alguns pontos-chave, no meu entendimento, que a nossa comunidade acadêmica deve entender. Eu acho que para a gente tentar colocar em tópicos aqui, é lógico que não tentando diminuir a importância de cada tema, de cada eixo, eu acho que é importante o comprometimento da gestão universitária, como um todo. Eu acho que o primeiro passo é a gestão estar comprometida, mas não só a gestão, porque a gestão sozinha, ela não consegue construir, ela pode até construir o processo, construir o papel, como o professor Algamir bem colocou, que é estabelecer as regras, o norte, mas a implantação, a parte de estruturação e operacionalização mesmo depende de toda a comunidade acadêmica, professores, técnicos, dissente. Então, esse é um ponto-chave. Outro ponto-chave que eu destaco na fala da professora Algamir, que também retrata a fala dos outros colegas que participaram das outras mesas, é a questão que a curricularização da extensão, ela nasce também, não só por um desfecho legal. Eu até comentei no nosso primeiro dia que a gente é feliz pela resolução que traça as diretrizes para a curricularização, mas também me traz uma reflexão, feliz por ter uma resolução que norteia e que nos faz, de certa forma, nos obriga a nos movimentarmos, a quebrar os paradigmas, mas também que eu acreditava que a gente tem que partir de nós, independente, a legislação coloca mínimo de 10%, a professora Algamir coloca muito bem, é um mínimo de 10%, mas depende de nós que esta curricularização ela seja ampliada, quem sabe, até para os 100% que o professor Algamir, que seria um ideal, mas a gente vai sempre buscar o ideal, o ideal nem sempre é o real, então a gente vai trabalhando nesse sentido. Outro ponto que eu gostaria de destacar na fala do professor Algamir, para toda a comunidade, para ficar bem claro, é que não importa, entre aspas, a estratégia que vai ser adotada para fins de creditação, seja um TCC, seja um projeto, seja um programa, seja inserido numa disciplina, eu vou aprofundar um pouco esse diálogo, vou pedir à professora Algamir para exemplificar um pouco mais para a nossa comunidade os riscos da disciplinarização, já deixo aqui a minha pergunta e a minha solicitação para que a comunidade entenda o que que se entende como disciplinarização da extensão e quais os riscos, um exemplo, trazer isso na prática. Mas eu acho que independente da estratégia, a gente tem que respeitar o quê? Eu incluo na fala da professora Algamir também a questão do estágio, professora, tem instituições que consideram não só o TCC, mas o estágio, não obrigatório, o estágio obrigatório, existe essa discussão, mas qual é a estratégia, qual o que a gente deve respeitar no uso da estratégia, no uso de um método é que respeita as diretrizes da extensão, que atenda os preceitos epistemológicos que estão bem claros na resolução, que ela está aí para nos nortear, para nos dar o caminho norte, para que a gente não se desvirtua, perdendo a oportunidade de implantar a curricularização das ações extensionistas através da sua avaliação, do garantimento de que se trata de fato de uma ação extensionista, o risco dela descambar para a vulgarização, para a deterioração de um processo que é muito importante para a sociedade e ele pode se deteriorar pelo não cuidado da nossa comunidade acadêmica, como de qualquer outra comunidade acadêmica, ele pode se deteriorar e perdendo efeito, que seria o efeito desejado, que foi justamente o que a professora Algamir, a professora Fabiana colocaram, que é o legado histórico do processo de construção da acreditação que vem de muitos anos, não é agora, que de 2018 ou do Plano Nacional de Educação de 2014, 2024, que estabeleceu isso muito antes, é um processo longo e árduo de construção, então eu chamo a atenção para o risco, acredito que seja muito próximo que a professora Algamir vai exemplificar na questão da disciplinarização, o risco de deteriorar a disciplinância da ação extensionista. E outro ponto que é importante para a nossa comunidade é a questão da duplicidade de contagem de carga horária, então isso é um risco e uma coisa que a gente deve pensar com muito cuidado no caso do CCD, do MDE, que vai discutir isso dentro dos seus colegiados, suas comissões, a estratégia para que isso não aconteça. Então eu fico aqui extremamente grato, professor Algamir, reitero também meus agradecimentos ao professor Jaime, que aqui o professor Algamir está representando a FACEP, o órgão de pesquisa, e a gente fez questão de convidar o órgão estadual de pesquisa que fomenta a pesquisa para que ele tenha, ele apresente para a comunidade da UFAPiana a sua essência de fomento à pesquisa, mas que também a gente começa a provocar e começa a se aproximar e tratar a extensão dentro do processo, porque a gente vê com a curricularização a inserção da extensão no processo formador de SENTE, de maneira que a extensão na sua essência vai se apresentar de forma indissociada do ensino da pesquisa. Mas será que, e agora, com a curricularização, o ensino vai estar completamente indissociado da extensão? E como é que está a pesquisa? Ela está, de fato, indissociada da extensão? Ela está, de fato, indissociada do ensino? Aí que eu estava finalizando a fala que o professor Jaime quando a professora entrou, que é a questão dessa aproximação do ponto de vista do impacto social. Como é que essa pesquisa muda, transformou a sociedade? Então, se a gente consegue atrelar a pesquisa, o seu papel social, o olhar da extensão para transformar a sociedade, eu acho que a gente tem, aí sim, a consolidação do que está no artigo 17 da Constituição em sociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão de forma plena. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que o caminho começa a ser trilhado nesse sentido. Mas era isso que eu queria deixar a minha fala, meu agradecimento, professora. E passo a palavra para os colegas, eu acredito que... Ah, desculpe, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a nossa comunidade um exemplo da questão da disciplinarização, o cuidado que a gente deve ter com isso. Eu vou esperar mais alguém falar, eu já respondo como é que vocês estão pensando. Não, pode responder, eu também tenho depois uma pergunta. Olha só, essa questão da disciplinarização é algo que também me preocupa muito, professor Marcos, muito mesmo, tá? Porque, veja bem, vou pegar o exemplo, vou pegar o próprio, vou pegar um exemplo que a gente tem aqui na Universidade de Brasil. A gente tem um programa, um projeto, é um projeto, na verdade, um projeto que começou como uma disciplina, tá? Uma coisa é a disciplina, tá certo? Você tem a disciplina naquele modelo que pode ter as metodologias mais inovadoras, mais interessantes, mas continuando uma lógica disciplinar, fechadinha ali no seu âmbito. Para ser extensão, primeiro, ela tem que ter um caráter interdisciplinar, não pode ser o diálogo dentro da mesma área, dentro daquele mesmo componente, ele tem que ser um diálogo também para fora, tá certo? Com as outras áreas de conhecimento do próprio campo científico. Mas o nosso interdisciplinar também pressupõe o diálogo com outras formas de conhecer, porque não existe uma única, o que nós fazemos é o conhecimento científico, mas existem outras formas de conhecer. E o conhecimento, por exemplo, das nossas comunidades são formas distintas da nossa, com metodologias distintas da nossa, mas são outras formas de conhecer. Então, a interdisciplinaridade oportuniza a convivência com outras áreas de conhecimento e também com essas outras formas de conhecer. Isso caracteriza a extensão. se eu pego um componente que hoje está na estrutura antiga, vamos dizer assim, por mais inovador que ele seja, disciplinar, ele precisa primeiro superar essa barreira e se garantir como interdisciplinar para ser computado, mas ele ainda não deu conta de tudo, tá bom? Ele precisa também garantir a dimensão de pesquisa, de investigação. Então, não é uma mera aplicação prática, tem que ter a relação para fora, mas não é agora, eu pego meus estudantes na minha disciplina, bem animada, bem arrojada, e esses meninos irão até a comunidade aplicar aquele conhecimento. Essa vertente está ultrapassada, não é disso que nós estamos falando. Não é de aplicação, essa aplicação é uma relação autoritária, é uma relação unilateral de uma universidade que se reconhece como espaço de saber, mas não reconhece o outro como alguém com quem eu devo estabelecer o seu diálogo com quem eu tenho que aprender. Então, ela tem que estabelecer uma relação com a sociedade, independente de que sociedade, é a sociedade mesmo, no sentido, essa sociedade que não é a nossa comunidade acadêmica, não é essa comunidade científica ali interna, mas essa sociedade que pode ser um grupo de produtor rural, pode ser uma comunidade periférica ou outra, não importa, eles têm formas de aprender. Então, tem que, o nosso estudante ir para essa comunidade num diálogo, num processo de comunicação onde ele interage e também busca conhecer como o pensamento, o conhecimento é construído naquela comunidade, está certo? Então, tem que ter uma dimensão de interação e tem que ter uma dimensão de investigação, de questionamento da realidade, de busca, de levantamento de informações que deverão ser refletidas e sistematizadas, está certo? Aí, você está avançando para que aquilo que era um componente disciplinar no modelo de disciplina vá se transformando. Então, não é simplesmente atividade prática em si mesmo, então, tem que agregar a interdisciplinaridade, a indissociabilidade com a pesquisa, o ensino já está embutido porque é um componente disciplinar, é quando interage com a sociedade, vem a dimensão da pertinência e da relevância social, está certo? E tem também o próprio impacto na vida do estudante, porque o estudante, nesse contexto, como ele não é um mero aplicador de conhecimento, ele não é um transmissor, ele é reconhecido como um sujeito que também tem na sua própria cultura formas de aprender diferentes, tem formas de ir se constituindo no espaço. Aí, ele se torna autor no processo e faz aquilo que a gente já conversado um pouco antes, ele constrói, ele avalia, como você falou, desconstrói, ressignifica e faz de novo e assim por diante. Nessas condições, você passa a ter um componente curricular que pode ser considerado também um componente de extensão, uma atividade de extensão. Ao fim e ao cabo, isso é muito mais do que um... Isso não é uma disciplina, isso é um projeto que pode surgir de uma disciplina. O que que, como eu disse, nós tínhamos uma disciplina sobre a questão do DACI e nós resolvemos, porque o decanato, aqui é decanato, diferente, não é proreitoria, decanato. O decanato de extensão, nós temos alguns componentes, códigos de disciplina, nós temos alguns componentes disciplinares. Nós estamos, inclusive, fazendo agora, por isso que eu disse, muda tudo. Nós estamos repensando todos esses componentes curriculares. A gente tinha já, acho que três ou quatro que eram reiterados, pensamento negro contemporâneo, então era só o DEC que acabava trabalhando com essa questão, a capacidade criativa na pesquisa e tal, a gente já fazia, mas ele era uma disciplina, um modelo mais tradicional, ainda que fosse oferecido pelo decanato de extensão. A gente estava fazendo uma disciplina, a gente tinha código, trazia o professor e ponto. O que é que nós fizemos? Então, tinha a disciplina do Darcy. Nós transformamos, hoje é um projeto, ele é pensado, tem dois professores que coordenam, é sobre o pensamento do nosso fundador, Darcy Ribeiro, ele é estruturado na forma de seminário, ele é ofertado, como ele entra como um componente curricular, ele é ofertado para os estudantes da universidade, e aí quando o aceito pelo estudante passa a ser uma disciplina, ainda que a gente ainda não fez alteração em todos os cursos, então é aceito como um componente disciplinar, lá os créditos disciplinares, e ele é ofertado também para a comunidade externa, de forma que são 200 vagas, está certo? 120, 140, dependendo, são da comunidade interna, é muito concorrido hoje, e o restante são da comunidade externa, qualquer que seja a comunidade externa, não importa, inclusive, se essa comunidade externa é um indivíduo que tem a graduação e esteja na graduação, não importa, ele vai para participar dos seminários, debater e trazer também os seus conhecimentos, está? É estruturado na forma de disciplina, ele articula, então os estudantes atuam junto com esses dois professores, ter um grupo de estudantes que atuam como parte da comissão, não é comissão, é outro nome que se dá, mas é da equipe, da equipe, da equipe executora desse projeto, tá? Então, eles estabelecem junto com os dois professores quem serão os convidados, os temas que serão pautados, como a gente está na terceira edição, então, assim, a gente vai mudando, vai ajustando, vai avaliando, repensando, né? que elementos a gente conseguiu agora articular com a questão mais da cultura por causa da Berta que é a mulher do Darcy, a gente resolveu incorporar outros elementos e assim por diante. Então, eles vão investigando, eles estudam a vida do Darcy, eles vão investigando, vão pesquisando, construindo o projeto. E essa equipe é a equipe do projeto. O projeto, como eu disse, é oferecido para os, vamos nos imaginar, cento e poucos estudantes da universidade, tá? E para a comunidade externa. E aí eles têm desdobramentos, inclusive de publicação e de tudo mais, tá? Investigação e publicação. O que que acontece? Como é que a gente computa isso, viu, Marcos? Para o estudante que apenas se matriculou naquele projeto e participa ao longo do semestre, ele receberá os créditos como uma atividade disciplinar, comum, tá certo? É como se fosse uma disciplina, Darcy Ribeiro, pensamentos e fazimentos. Bom, aí ela é uma optativa, ela é, o nome vai se encaixar naquilo que interessa. Para esse estudante que apenas se matriculou. Para o estudante que participou da construção, esse grupo, eu não sei quantos são hoje, mas esse grupo de estudantes que organiza, que avalia, que estrutura, que acompanha, que faz lá mediação dos seminários, etc., e avalia, etc., esse estudante, ele recebe créditos de extensão. Tá? Então, é uma outra computação, não é a mesma contagem. Para ele, isso aqui vai como atividade de extensão. Se a gente já tivesse com os 10%, resolvido todinho, ele poderia ser computado para os 10%. Mas todo mundo vai receber para parte dos 10%? Não. Apenas o estudante que participou, porque ele tem que ser protagonista, ele tem que atuar, ele não pode ser um mero assistente. O menino que ficou lá assistindo o seminário, ele está assistindo, é algo importante, está se formando, ele participa, ele até pode debater, mas ele não foi sujeito, protagonista no processo. E a comunidade que participou, a comunidade externa, que não é aluna da universidade, ela recebe um certificado de participação em um curso de extensão. Ok? Então, são tratamentos distintos para setores distintos. Aqui, a gente evita, em certa medida, a disciplinarização. Qual é o grande perigo que a gente tem visto? Por exemplo, a gente tem muitas disciplinas que têm atividade prática, tem a parte teórica, o professor trabalha lá a parte do semestre, ele trabalha os conteúdos teóricos, e depois o estudante vai e aplica aqueles conteúdos lá no hospital, lá na comunidade A, B ou C. Ora, se isso é apenas aplicação de conteúdo, não há nem a disposição do diabo e de trazer para a gente analisar aqui, inclusive, dentro da universidade, como é que esse povo está pensando em que recebe diferente, isso não tem como ser contado com uma atividade de extensão. Esse tem sido o nosso grande problema, viu, Marcos? Porque aqui e acolá a gente tem encontrado pessoas que dizem não, mas isso é uma atividade, envolve comunidade certa, envolve o estudante, o estudante vai até lá. Não, gente, não basta isso, tem que ter esse elemento da interação dialógica, e mais, tem que ter uma capacidade investigativa. O estudante vai até lá, ele tem que ter um olhar investigador, de forma que ele possa trazer para dentro da universidade elementos que possam ser analisados, né, ser dissecados, para a gente entender por que aquilo está acontecendo. Tem que ter dimensão de pesquisa, tá certo? Senão, não tem como validar. Quando ele se constitui como dimensão de pesquisa, obrigatoriamente, ele leva para interdisciplinaridade, porque você não consegue resolver, né, entender, por mais simples que pareçam determinados elementos, com uma, uma única área do conhecimento. Então, você vai buscar outras áreas para te ajudar a entender, tá certo? Então, você vai mobilizar outras áreas do conhecimento para poder responder. Então, você vai ali praticando, exercitando a questão interdisciplinar, tá certo? Então, esse, assim, é um exemplo que eu gostaria de dar. Por exemplo, o estágio. Você falou muito bem, o estágio não é um obrigatório. Como é que funciona, muitas vezes, o estágio? O estudante aprende, vai lá, que não é um estágio monitorado e tal. Se é o estágio monitorado, que eu digo assim, é diferente do estágio obrigatório, que o estudante está ali, que tem um professor supervisionando, acompanhando. Esse tem que ter, mas esse tem que ter o caráter de investigação. Ele tem que ser interdisciplinar. E tem um professor acompanhando e tal. Esse pode computar parte, porque a gente viu na saúde, os professores pediram. Então, o que eles fizeram? Parte, como eles já faziam uma carga gigante, eles pegaram parte da carga, consulta para a extensão, mas aí, cumprindo isso, interdisciplinar, pesquisa, o professor está ali acompanhando e tudo mais, pode ser. Mas o estudante, simplesmente, fazer uma agenda de aplicação, essa palavra eu uso para dizer o seguinte, a extensão universitária, ela implica a aplicação, em certa medida, de conhecimentos que nós produzimos ou resgatamos por meio do ensino. Mas não é mera aplicação. A palavra aplicação não dá conta do conceito de extensão universitária. Está certo? Não dá conta. Ela não é capaz de explicar. Porque aplicar significa trazer e aportar. E isso não é uma atividade de extensão na essência do que nós concebemos como extensão dialógica. Está certo? Então, você colocou essa questão da disciplinarização. Uma outra questão que eu queria colocar aqui também, eu estava falando da comunicação, acabei não me reportando, da dimensão da comunicação, mas não como mera difusão, não como mera transmissão, mas a comunicação como interação, como a gente viu, inclusive, nesse contexto agora da pandemia. O que nossas instituições fizeram? nós respondemos à pandemia construindo projetos articulados, inclusive foi uma bela oportunidade para aproximar a pesquisa da extensão, pelo menos aqui na UNB, e não só na UNB, eu tenho rodado o privilégio de ser do fórum, de coordenar o fórum, me autoriza a caminhar um pouco mais aqui pela telinha com outras instituições. A gente tem visto como foi maravilhosa a atuação das nossas instituições. Assim, é geral, todas as instituições atuaram. E, por força dessa relação com a comunidade no contexto da pandemia, a aproximação entre a extensão e a pesquisa, ela se intensificou. Então, nós vimos muitos editais conjuntos, muito trabalho feito de forma articulada, está certo? Desses dois campos de organização do ensino superior, foi mais alargado, vamos dizer, no tempo da pandemia do que foi em tempos anteriores. E, por último, dizer ao pessoal da FACEP, ao professor que está aí da FACEP, parabéns. É isso que nós queremos. Agora mesmo em Minas Gerais, a gente estava conversando, o pessoal da, eu não sei o nome lá, mas da Fundação de Apoio lá de Minas Gerais, também vai lançar um edital específico, específico, um edital articulado da Pró-Reitoria de Pesquisa com a Pró-Reitoria de Extensão. Na UNB, nós tivemos um edital que a, quer dizer, não é para a UNB, a UNB fez a interlocução com a FAP, no nosso caso é a FAP, ela lançou um edital específico, infelizmente, ela lançou quase que às vésperas da pandemia, e aí o edital acabou se inviabilizando, porque ele foi pensado para um modelo presencial e tal, e houve mudança na direção da FAP, só que nós estamos, retomamos a discussão e deve sair um edital agora também da FAP-DS para envolvendo o decanato de extensão e o decanato de pesquisa e inovação, porque a gente participa, inclusive, ajudando a construção dos editais, porque as equipes da FAP são normalmente muito pequenas, e aí a gente contribui, ainda que o edital seja amplo, universal, outras instituições possam concorrer, mas que contemplam a questão e a especificidade das nossas instituições públicas. Então, parabéns, nós queremos isso mesmo, nós queremos mais e mais que seja fomentado, e acho que é interesse das FAPs, por quê? Porque significa ter uma pesquisa, não para atender uma parcela, mas para atender as demandas da comunidade, e a comunidade vai agradecer muitíssimo. Professora Ogamiro, desculpa, não se deve estar aparecendo aí, ouvindo, vocês ouvindo o meu... Mas é porque eu não estou conseguindo desligar o meu microfone nem a minha câmera, tá? professor Ogamiro, o Jaime teve que sair, ele disse que não queria lhe interromper, mas estava muito feliz com o que ele estava ouvindo aqui, vai levar lá para a FACEP, e a gente ainda vai ter um encontro com ele para discutir isso, né? E, inclusive, eu vou pegar essa fala sua e vou editar e levar para ele. Tá, tá? Eu vou fazer... Vou dar uma olhada aqui, professora, olha, ele escreveu, precisados de ter uma emergência familiar aqui para resolver, pegar as crianças na escola, nada grave, mas urgente. Infelizmente, não consigo ficar mais tempo, mas nossa conversa continuará em outros ambientes, desculpem-me. Parabéns pela organização do evento e por todas as palestras importantes. Parabéns, professor Ogamiro, ele falou aqui também no Zap para mim. Deixa eu ver. Marcelo. O professor Marcelo, eu acho que numa fala anterior, né, da senhora, ele comentou, da mesma forma, atividades práticas na disciplina. Qual o cuidado? Se o Marcelo estiver aí, se quiser deixar mais claro. Oi, eu estou aqui na universidade, a internet está bem instável aqui. Parabéns, professor Ogamiro, né, essa fala foi muito esclarecedora, muito enriquecedora para nós. Tenho certeza que nós todos aí vamos ter oportunidade aí de também aproveitar muito, né, dentro dos nossos MDS, que vai ser importante, né, essa fase. Mas já foi contemplado, né, com a resposta ali, junto com a pergunta do professor Márcio Frank, e também, né, viria essa parte de, dentro das disciplinas que tem atividade prática, né, não é só, né, ter atividade prática, de levar, né, essa atividade prática para fora, que está fazendo essa extensão, né, então acho que é bem a resposta que a senhora estava falando. Já foi contemplado. Obrigada, Marcelo. O professor Luciano comentou, muito bom, há uma forma de saber que está também, que está presente nos espaços, para além do espaço da universidade, saberes que se articulam e se enriquecem. Então, o comentário do professor Luciano, que trabalha bastante com extensão, né, e aí ele ainda comenta que é uma perspectiva claramente freiriana. A professora Daniela, ela disse que esse problema não ocorre apenas na curricularização, mas em projetos de extensão também. Aí vem o do Jaime. Deixa eu só perguntar uma questão com relação aos projetos, só para dar um exemplo, porque como você pediu para falar de experiências, Lucilene, vou trazer aqui para vocês. na UNB, os projetos, antes da gestão da professora Márcia, nós, na extensão, avaliávamos todos os projetos, analisávamos, inclusive aqueles com recursos ou que demandavam instrumentos para ser assinados pelo reitor, pela reitora. A professora Márcia criou uma câmara, chama CAPRO, que é uma câmara de pesquisa e extensão, onde todos os projetos que tenham recursos financeiros externos à universidade e que demandem instrumentos, acordos, termos de cooperação e tal, eles precisam passar pela CAPRO. Vocês sabem que é isso que os órgãos de controle acompanham, então foi criada uma câmara para isso. Então, a extensão tem assento nessa câmara. Nós, foi ali, foi ótimo isso, porque nós passamos a monitorar mais de perto algumas questões de projetos, porque tem projetos de extensão que conseguem captar recursos de grande volume, de grande volume. Só que quando o projeto, às vezes, vem escrito que ele é de extensão, só que quando você vai olhar, vai analisar com a rigor, o projeto é pesquisa e extrito, está certo? E também, como o projeto era de extensão, mas ele tinha o nome de projeto de extensão, muitas vezes atuavam com a comunidade, tinha muitas características de extensão mesmo, até certo ponto, porém, não passavam pela pró-reitoria de extensão, no caso, pelo decanato. aprovavam lá no colegiado, do curso, sei lá, nos órgãos internos do departamento, do instituto, e já ia para o reitor, a reitora, assinarem o termo de cooperação e tal. Com a Capro, nós conseguimos mapear isso mais de perto, e aí fizemos normativas. O projeto, para ele receber esse nominho bonitinho de extensão, ele tem que ter mérito extensionista, ele tem que ter características da extensão, obedecer, e ele tem que passar por quem? Pelo espaço institucional da extensão, que é o decanato de extensão. Agora não mais tanto, mas no começo, chegava lá, o indivíduo dizia que tem que assinar, o TED sai amanhã, se não assinar, volta, se não tiver o parecer da extensão, para dizer que esse é um projeto de extensão, não vai. Entendeu? Então, assim, porque tem que ter, porque também às vezes as pessoas acham legal, porque você bota o termo de extensão, dá essa ideia, é meio que um broche que a gente põe assim no peito, para dizer que tem comprometimento com a sociedade, ou coisa que o barco, aliás. Então, assim, a gente tem esse tipo de atenção, então a professora está correta. Nos projetos também, aqui e acolá, a gente se pega com esse tipo de coisa, mas aí é verificar o mérito de extensão. Professor Marcos Franck. Perfeito, professora. A minha experiência antes da Pró-Reitoria, que é recente agora na Pró-Reitoria, nossa nova instituição, eu tenho uma história com a comissão de extensão da nossa unidade de academia de Garanhuns, hoje o FAP. Então, a gente percebia, de fato, que a gente recebia muitas propostas de projetos de extensão, que, na verdade, se caracterizavam mais projetos de ensino, projetos de pesquisa, e aí a gente tinha o cuidado de não desmerecer o projeto, mas de solicitar ao professor, coordenador, ou técnico, as adequações e a escolha. Da forma como está, sugiriríamos que seja encaminhado para a comissão de ensino ou para a comissão de pesquisa. Porém, se houver as adequações e a caracterização de uma ação extensionista, isso é exercício, não estou dizendo que a gente não errava na comissão na caracterização de uma ação extensionista, isso é um processo de aprendizagem que a gente continua aprendendo e acho que agora, com a curricularização da extensão, a gente mesmo debatendo, a gente vai olhando para trás e a nossa história, poxa, já passou um projeto por mim e eu validei como extensão e não era extensão, isso eu falo da minha pessoa mesmo. Então, acho que isso é um aprendizado que a gente vai desenvolvendo junto com a comunidade, junto com a comunidade. E tem também, era um caminho, muitas vezes, menos regulado, vamos dizer assim, o da extensão e as pessoas optavam por botar o nome de extensão como uma forma de fugir um pouco dessa burocratização que é muito presente nas nossas instituições, isso é muito recorrente. Então, o que mais clamamos é dos processos burocratizados, não no sentido que a gente não concorda com a burocracia como todo um caminhar, mas o processo de burocratização em si mesmo. Então, às vezes, era uma forma que as pessoas encontravam, não pela extensão, é mais flexível. Muito bom a senhora falar isso. Muito bom. A questão da desburocratização, a gente tem que tomar muito cuidado em desburocratizar para também não permitir a descaracterização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa do registro. E aí, nesse registro, professora, eu reitero a nossa comunidade, a necessidade de uma ação que vai ser curricularizada ou creditada, ela seja previamente registrada ou validada pela Pró-Reitoria de Extensão. Acho que tem uma professora que não vai falar, desculpe aí. A professora Leila. Oi. Olá, professora Algami. Um prazer conhecer. Eu adorei as falas muito esclarecedoras de quem realmente tem muita experiência e como está à frente do fórum. E, assim, a gente já vem conversando sobre esse tema há alguns dias, mas tem uma inquietação que vem assim, a cada dia vai somando. É perceber que as outras instituições que passaram por aqui, elas vêm de um percurso de estudo, de análise mesmo da realidade, de até conhecer melhor os PPCs dos cursos, um diálogo bem grande com a comunidade do NDE. Então, assim, é um movimento que vem de anos, praticamente. Mas a gente, da UFAP, nós somos recém-criadas, vamos dizer assim, para você ter uma ideia que a gente teve a nossa prorreitoria, assim, oficialmente estabelecida de dezembro para cá. E aí, que dicas aí a senhora pode nos dar para a gente acelerar, mas, ao mesmo tempo, não deixar de fazer um diálogo bem estabelecido, um projeto consolidado, nos dê algumas dicas aí. a gente falou dos caminhos das pedras, lembra? Logo no primeiro encontro, a gente está querendo descobrir muito esses caminhos. Olha só, eu penso, Leila, obrigada pela questão, mas eu penso que a gente tem o que há de melhor, que é o método, né? O nosso método, ele se sustenta no diálogo, tá? Não tem um caminho melhor para vocês acertarem do que esse diálogo e de ser a extensão em si mesmo. Porque a extensão, ela não abdica da história, ela não abdica de compreender essa realidade. Por exemplo, é uma universidade muito jovem com uma pró-reitoria mais jovem ainda, né? Mais jovem ainda. Isso tudo precisa ser considerado. E aí, o diálogo no colegiado, na câmara, não sei como é a estrutura que vocês têm, na câmara de extensão, é ir refletindo, ir olhando as outras experiências. A gente não usa as outras experiências para transportar, né? Isso é contra a extensão universitária. Mas a gente aprende com o outro. Nós somos aqueles que mais defendem isso. E a gente tem muita experiência largada já de outras universidades no Brasil que podem ter referências importantes do como fazer. Não é essa tarefa nossa hoje inventar a roda em si mesmo. O que nós não podemos é pegar a roda do FUSC e querer colocar num outro carro que não é compatível. Mas nós podemos, a partir da experiência desses outros colegas, aí o ForProX pode contribuir sim, tá bom, para a gente ir construindo. Mas eu quero aqui fazer um registro. Vocês têm, o Marcos, eu queria aqui de público agradecer a atuação do Marcos, uma pró-reitoria que é recente, mas o Marcos, por exemplo, no Fórum de Pró-Reitores, ele tem dado muitas contribuições já. ele já tem chamado, a participação dele é muito efetiva, de alguém que compreende e que quer avançar. Eu pensei até que a pró-reitoria já tivesse uns 300 anos, entendeu? Assim, pela participação efetiva dele. Então, acho que isso tudo já ajuda. Então, a pró-reitoria precisa conversar mais e avançar. E é o seguinte, nós precisamos caminhar a universidade. Aí eu vou pegar a experiência da própria UNB. a UNB tem uma tradição muito forte da extensão. Na verdade, o primeiro presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão foi o professor Volney, que é daqui da UNB. Ele estava lá na comissão em 87 que criou o fórum, foi eleito o primeiro presidente. Eu sou a segunda vez que a UNB assume a presidência. Olha só, tem um intervalo aqui. Mas, como qualquer universidade, nós temos 62 anos, vamos fazer agora nesse mês de abril. como uma universidade com 62 anos, nós tivemos momentos de muita força na extensão e momentos de muita fragilidade, com concepções que concorrem. Nós tivemos momentos, por exemplo, que o que valia era mais aquele projeto de extensão que conseguia captar recursos externos. E aí os projetos, desses projetos que dialogam, não conseguiam, então tem de tudo. Mas, como a extensão em todo o Brasil ela não era reconhecida e ainda está distante de ser o que nós queremos como uma dimensão importante, fundamental, que tem que estar contemplada inclusive no orçamento público, no orçamento do Estado, no orçamento federal, então os professores também não eram estimulados. Ora, o professor faz extensão muitas vezes, aquela atividade fica como um... Porque ele é um indivíduo comprometido, ele é um militante da causa, mas aquilo muitas vezes não é reconhecido. não é reconhecido para a carga horária, não é reconhecido para a progressão, eu já fui da comissão de carreira docente, sei o que é olhar, por exemplo, o processo de um professor que é estrito pesquisador e um professor que era estrito extensionista, o tanto de documento que ele tinha que colocar de participação para poder somar os pontos que o indivíduo conseguia com um artigo publicado da Total, entendeu? E assim por diante. Então, essa desvalorização também contribui para isso, para esse afastamento. qual é o grande desafio, eu diria, falando aqui um pouco da minha experiência para vocês? É começar um diálogo mais intenso, eu tenho a impressão que vocês já começaram, essa experiência desse circuito de vocês já é exemplar disso, uma experiência de diálogo permanente ali com as unidades e criação nas unidades de estruturas que sejam porta-vozes da pró-reitoria, porque a pró-reitoria ela é pequena, por maior que vocês sejam, eu não sei o tamanho da pró-reitoria de vocês, mas por maior que seja, a pró-reitoria é uma estrutura de gestão sempre muito aquém do tamanho do trabalho dela. Então, ela precisa criar lastro dentro das unidades. Isso foi, por exemplo, o que nós fizemos quando eu assumi, eu mapeei as unidades e tal, fui ver quantos colegiados de extensão ter? Não, não tinha lugar que não tinha nenhum coordenador, praticamente, sabe? Aí foi uma batalha e visitando, e visitando o diretor da unidade, coordenador, tá, tá, tá. Hoje nós fizemos um levantamento recente, nós temos basicamente todas as unidades com colegiados, tá, implantados. E aí agora eu já faço o seguinte, eu vou para a reunião toda vez que a reitora chama reunião de diretores, né, das unidades, eu faço questão de participar e já digo logo, dou parabéns para quem já criou e aí quem não criou vai ficando meio, né, na defensiva, né, então assim, eu acho que a gente tem que intensificar a presença do coordenador na unidade com um colegiado que ajuda a organizar, sistematizar, estimular, é fundamental. Nós tivemos unidade, a unidade que eu trabalho, né, a unidade que é o meu local de lotação. Quando nós assumimos, nós tínhamos 12 projetos, quando eu assumi como decana, nós tínhamos 12 projetos, um dos 12 era meu, tá? Aí nós fomos fazer a batalha para a criação do colegiado de extensão e garantimos, inclusive, a presença de um técnico para ajudar o colegiado. Nós demos um salto, assim, em poucos, tipo assim, dois meses, três meses, nós demos um salto gigantesco, né, para 20 e tantos projetos, para 29, 27, eu não me lembro mais porque eu fui lá em 17, tá? Hoje eu não sei nem quantos projetos nós temos. E uma outra coisa, viu, Marcos, que nós fizemos, com os parcos recursos, nós começamos a trabalhar sempre com os editais, fomentando os projetos, tá? Então, pegava as boas de tal de bolsa, só tem bolsa, por exemplo, né? A maioria. Agora, aqui até que a gente tem uma situação bastante razoável, que eu consigo recursos para custeio de alguns projetos e tal, mas é sempre custeio básico, gente, nada de... Mas com bolsa, isso é de tal, estimulando as áreas, né, da extensão, estimulando, por exemplo, os polos de extensão, é de estar direcionados exatamente para os polos, tá? É assim, mais exclusivo, isso vai ajudando muito. Eu acho que é fortalecer o lastro com as unidades acadêmicas, tá certo? No meio dos colegiados, comissões, o nome não importa, né? E, ao mesmo tempo, mesmo com poucos recursos, tentar estimular por meio dos editais. Isso aproxima o professor. A partir daí, a gente usa o que a gente tem de melhor, o diálogo com esse professor. E trabalhar paralelo na valorização. Outra questão que nós conquistamos em 2017, e como eu tinha sido da carreira docente, era exatamente isso. Um professor coordenava o projeto de pesquisa e ele pontuava muito por ser coordenador. O professor coordenava o projeto de extensão, ele tinha centavos na pontuação. Hoje, a partir de 2017, quem coordena projeto de pesquisa, se é coordenador de projeto, ele pontua o mesmo tanto. Então, eu coordeno um projeto de pesquisa e você coordeno um projeto de extensão. Nós duas pontuaremos da mesma maneira para a progressão. Isso também estimulou. Então, nós somos... Mas foi isso, de 16 para cá, a gente vem caminhando, é passo a passo. Vocês são muito jovens, não é? Então, tem um desafio grande, mas com essa cara que vocês têm, com essas ações que vocês já fizeram, eu tenho certeza que vocês irão construindo. Bebe na fonte de quem já fez, se animem, acreditem muito nisso, para mostrar que é bom, é tudo de bom. A extensão é tudo de bom. Estou recebendo minha neta aqui. Oh, meu Deus! Logo, logo, a gente vai encerrar. Eu só queria pegar essa deixa, tem uma pergunta da professora Daniela que eu queria colocar. Pronto. Pegar aqui o que o professor Marcos Frank falou anteriormente, que ele disse que, como presidente da comissão de extensão, às vezes ele recebia projetos que eram de pesquisa, e também já recebeu de ensino que não era de extensão, não se caracterizava como extensão. Bem, eu acredito, aí a professora Carla pode falar alguma coisa também, eu acredito que, talvez, dentro da comissão de pesquisa, nunca tenha acontecido o contrário, de chegar a um projeto de extensão na comissão de pesquisa. Por quê? Onde que eu quero chegar a professora? Na realidade, nós somos muito jovens, eu acredito que, por exemplo, dentro da pós-graduação, nós somos muito formatados com a pesquisa. Então, assim, a gente é ambientado com as terminologias da pesquisa, a gente é ambientado com, por exemplo, com bolsas relacionadas com a pesquisa. Então, quando a gente chega dentro da academia como docentes, a extensão, ela não faz muito parte do nosso cotidiano. Então, assim, existem bolsas, eu estava até comentando com uma colega hoje, existem bolsas dentro da universidade que a gente não conhece com tanta profundidade. porque ela não faz parte da terminologia que, durante seis anos, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, nós fomos formatados, vamos dizer, fomos acostumados com essas terminologias. Então, eu vejo isso como um prejuízo muito grande em relação à extensão, porque, realmente, a gente chega e fica, o que é a extensão? De repente, cai aqui também na pergunta de Daniela. Então, assim, a minha pergunta, mediante essa explanação toda, é em relação a que, pela sua experiência, o que tem ouvido, eu sei que a curricularização da extensão, ela está voltada mais para a graduação, é um processo novo, é um desafio novo, é um passo de cada vez, mas aí eu queria saber se já houve discussão como estão as discussões em relação à possibilidade de que haja uma percentagem dentro da pós-graduação, porque aí eu vejo como esse profissional já vindo com essa coisa mais impregnada dentro dele, e que quando adentrasse a academia já estava mais amparado de que isso está acontecendo e de que isso é importante. Então, eu queria saber como que está a discussão, se o pessoal está deixando mais para frente, se alguém está puxando mais esse assunto, porque durante essas semanas, parece, eu não lembro bem, Marcos, se você puder me ajudar, eu acredito que foi o professor Helder que tocou nesse assunto da Federal de Uberlândia. Uberlândia, né? Então, ele falando dessa importância de ter a curricularização da extensão também na pós-graduação, mas ele falou assim brevemente. E aí, vendo toda essa discussão, eu falei, vou perguntar agora para a professora Algani. Não, é isso mesmo. Porque a resolução, ela obriga em relação à graduação e ela apenas indica em relação à pós-graduação, mas ela indica e indica de forma bastante positiva, né? O fórum, a gente está discutindo, inclusive, a gente está trabalhando agora, nós faremos alguns seminários temáticos, né? Dos ODS, da questão da participação com a pós-graduação e outras questões mais. Eu diria que nós estamos, Lucilene, num momento favorável a nós nessa relação com a pesquisa. Seja por força da própria expressão no contexto da pandemia, que, como eu disse, obrigou uma convivência mais de perto entre esses segmentos do ensino, da pesquisa e da extensão de trabalho conjunto, nós vimos muitas redes sendo construídas nas redes internas, intra-universidades, de tais conjuntos e tal, mas seja porque a própria pesquisa está sendo obrigada por força dos processos de avaliação, dos rankings internacionais, desses sistemas de avaliação internacional, obrigou que, por exemplo, a CAPES hoje, o INEP, eles trabalham com alguns indicadores da chamada pertinência e da relevância social. Se você pegar, a DEP, não foi agora, já tem um tempinho, eu participei de debates com universidades, da Noruega, desses países, que, inclusive, a questão da sustentabilidade está na ordem do dia. para eles, a questão da relevância, da pertinência, não importa o termo, mas que é muito nesse sentido, assume um padrão na avaliação dos projetos de pesquisa muito elevado. Isso tem começado a impactar o olhar nosso no Brasil sobre a... Porque na América Latina, em geral, nas outras universidades latino-americanas, essa questão da relevância social já estava dada. nós, no Brasil, é que sempre miramos mais para o norte do que para o sul, para os hermanos, não é? Nosso olhar é mais para a experiência europeia ou norte-americana, e assim por diante. O que é que acontece? Como o nosso olhar estava muito voltado para lá, essa questão não era valorizada lá, então estava fora. Isso tem nos ajudado. A gente, por exemplo, hoje aqui na UNB, nós criamos um grupo que trata da questão dos indicadores e a extensão está lá dentro a pedido de quem? Do decanato de planejamento e o assalento. Por quê? Porque eles trabalham com os indicadores e eles viram que os indicadores de avaliação da pesquisa têm elementos que quem pode responder é a extensão. É a extensão que vai dar as condições. Eu não sei se vocês já... Eu até comentei isso hoje de manhã na reunião. Não sei se o Marcos estava na reunião de manhã, mas que era do COEX. Tem professor que, ao preencher o Sucupira agora, agora, porque antes não era assim, está começando a ter dificuldade, porque o que a gente acha é isso, essa pertinência social? Porque ele nunca se preocupou com esse desobramento. Porque é isso que você falou. Nós fomos formados numa formatação, tal, e aí é formados, formatados, quase a mesma sinônimo, nós fomos formados num diálogo com esses elementos. Então, isso de relevância nunca nos preocupou como pesquisadores, não fomos estimulados a isso. Aí, de repente, começam a pedir para a gente dizer qual é a relevância, qual o diálogo que faz com os ODS, e por aí vai. Aí as pessoas começam a perceber que existem outras questões a serem pensadas. As próprias universidades estão começando a olhar a gestão da universidade para que elas serão avaliadas. A gente fala assim, nós não fazemos a educação, não desenvolvemos o nosso processo para estarmos nos rancos. Nós somos, eu particularmente, a extensão em geral é assim, essa não é a nossa preocupação central. Então, essa disputa do ranqueamento, até da forma como ele é feito, muitas vezes, sem considerar essas diferenças, essas realidades, nos incomoda muito. Entretanto, nós sabemos que para a gestão, em geral, preocupam muito se a universidade se posiciona melhor ou não num processo de avaliação desse, internacional, por exemplo. Isso tem nos ajudado, eu diria que nós estamos num bom momento, inclusive, para essa questão. E aí, estimular a participação da pesquisa. Nós já fomos procurados pelo pessoal da pesquisa, estamos fazendo uma parteria aqui na UNB com o decanato, não só de editais conjuntos, mas trabalhando com, ainda não dá para avançar muito, e a gente ainda não fechou, com o lato senso. Porque o que acontece com o lato senso? O lato senso, para a pesquisa, para a pós-graduação, a pós-graduação estrito senso, o lato senso é o irmão pobre, não é? Isso, isso. Para nós, da extensão, muito do que nós fazemos se aproxima do lato senso. É. Com a carga horária de 180, que ainda está no espaço ali da... Eu esqueci a categoria agora. Mas, assim, então, nós começamos um debate para construirmos uma pós-graduação do lato senso modular, mas que seja de extensão, com extensão. Entendeu? Então, a gente está em um debate sobre isso. Que joia! Que joia! E a eles interessam. Quando eu conversei com o Lúcio Renó sobre isso, aí eu olhei, ah, Lugami, isso vai ajudar com a questão da CAPS, não sei o que, é isso. Porque o olhar da pesquisa, ela quer estar bem. E nós somos essa cereja do bolo nesse momento. que precisamos explorar. E, por último, dizer que a gente já deliberou no fórum, e aí, pelo COEX, como aqui é a federal, pelo COEX, nós faremos uma reunião com o colégio de... O Colégio que é responsável pela parte da pesquisa no Nandifes. Que é exatamente... Nós vamos reunir, nos reunirmos desses colégios para discutirmos algumas questões e a extensão que está pedindo. Que é exatamente para ver quais são os pontos de mais aproximação. Porque se nós, com a curricularização, estamos dizendo que, a partir disso, a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se manifesta, ela se concretiza, nós também precisamos nos movimentar para contribuir que esses colegas compreendam o que é que significa essa questão da extensão, o valor da extensão. E essa tarefa eu estou assumindo com muito prazer. Muito legal. Muito bom. Olha, só a professora Daniela, ela fez uma pergunta que ela falou assim, tem projetos que ficam no limbo, não cumprem todas as exigências de uma área e complicam. Evento, não tem pesquisa, será o quê? Isso. Olha só, o evento, no caso nosso, por exemplo, porque a resolução, ela fala, a resolução fala de programas, projetos, eventos, etc. O que é que acontece? Só que uma coisa é a atividade ser considerada até como atividade geral complementar de extensão. Para a curricularização, tem que ter muito cuidado. No nosso caso, por exemplo, a nossa resolução diz claramente, o evento, o evento, ele será considerado uma atividade curricularizável se ele for parte de um projeto, de um programa. Vou pegar lá a experiência que eu citei do Dacir Ribeiro, Pensamentos e Fazimentos. No Dacir Ribeiro, Pensamentos e Fazimentos, a gente tem seminários e tem, inclusive, uma atividade finalística lá, como se fosse um grande seminário, algo assim. Essa atividade, para os estudantes, ela pode ser computada para aqueles estudantes, ela será computada como atividade curricularizável. Para o estudante que apenas fez ou para as outras pessoas, ela é uma atividade, pode ser até distensa, mas não entra no ponto dos 10%. Ela pode entrar para aquelas horas que a gente complementa. Então, tem que ter muito cuidado, porque o evento em si mesmo, ele só pode ser considerado como uma atividade de extensão para a curricularização se ele for resultado de um processo, de um projeto, de um projeto, de um programa, de algo que dê conta da interdisciplinaridade, do protagonismo estudantil, da dimensão investigativa que a pesquisa, porque, se não, não é. Ele é algo em si mesmo que se encerra ali. Por isso que eu digo, um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, o que é para ser curricularizável, está nos 10%, e o que pode ser considerado até como atividade complementar, de extensão, mas complementar, ok? E não curricularizável. Carlinha, professora Carla. Gente, boa tarde. Eu, primeiro, gostaria de, mais uma vez, parabenizar toda a equipe organizadora, né? Lu, professor Marcos Frank, toda a equipe organizadora nas pessoas de vocês, e queria também parabenizar a professora Ogami, que, nossa senhora, estou aqui, assim, muito feliz com a sua fala, e percebo que a gente, realmente, tem que evoluir muito nisso, né? Como a Lu falou, a Leila também, a gente é uma universidade nova, a gente está começando agora, e estamos, enfim, ansiosos, né? Para colocar tudo em prática, e vamos sim pegar carona, como a senhora falou, professora, na experiência, né? Das universidades que já estão, enfim, com os programas já funcionando, com essa parte da extensão já mais avançada, e até no entendimento mesmo da comunidade, né? E uma coisa que eu olhei, na primeira, que é na fala da Lu, que me chamou a atenção, foi a questão que acontece, do Marcos também, que acontece de chegar projetos lá, que não se configuram, pelo menos assim, num primeiro momento, né? Como uma ação extensionista, uma característica mesmo de ação extensionista, de um projeto de extensão, e a gente aqui, na Comissão de Pesquisa, já sim recebemos projetos, que, ao nosso ver, também concordo com o Marcos, ele está no aprendizado, ao nosso ver, esse projeto, ele não tinha uma característica dessas que a gente está acostumado, do método científico, né? Do método científico para a pesquisa, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante nisso tudo, eu acho que, e aí a gente tem que desfazer esses muros mesmo, gente, é o olhar, é o olhar, se a gente quer indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, a gente não pode, assim, no primeiro momento, travar, engessar o projeto, porque, de repente, a forma que ele foi construída, talvez não se enquadre naquele momento, mas talvez a gente possa, como o Marcos bem colocou aí, até sugerir ao colega, ao proponente, que, olha, o seu projeto, para se encaixar na extensão, na pesquisa, ele precisaria de um rebuscamento nessa metodologia, nesse método, nessa análise estatística, mas ele é muito bom como essa, na área de extensão ou na área de ensino, como também chegou aqui para a gente, e vamos trabalhar, porque a sua ideia é muito boa, e etc., e a gente não pode desvincular isso, sabe? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente passou anos e anos e anos, tendo esse certo, eu não vou dizer preconceito, me falta palavra aqui, mas sem essa, essa falta de valorização das ações extensionistas, né? Da mesma forma, a gente também não pode, agora, chegar e, sabe, culpar a pesquisa por isso, eu acho que a gente tem que trabalhar numa linha onde a gente enxergue, né, a importância desses três pilares, né, e que eles não podem, de maneira nenhuma, na minha cabeça, eu não consigo mais conceber que eles trabalhem separadamente, claro, que cada um tem suas características próprias, a sua vestimenta própria, mas é um corpo que tem que trabalhar todos os órgãos em conjunto, sabe, a própria CAPS, né, quando a gente tem esse problema agora de avaliação, acredito que aqui deve ter alguns colegas que são até coordenadoras de curso pós-graduação, acho que o professor Adeilson, o professor Marcelo Mendonçaera, acho que agora saiu, e outros professores, acho que a Leila também, mas, enfim, a própria CAPS já vem, acho que 2014, 2000 e pouquinho, ela já vem, né, falando de uma outra forma, sem ser o nome, extensão, mas inserção social da sua pesquisa, né? E aí para mim, qual foi a exceção social que esse seu, essa sua pesquisa, esse seu projeto de pesquisa teve, qual o impacto, né? Então, tudo isso já vem demonstrando, assim, um olhar diferente e, de certa forma, valorizando, agora, acredito que sim, temos que avançar nisso, né? E eu acho que o nosso discurso tem que ser sempre esse, de integração, né? Integração. e da gente não passar a ver agora com olhos, agora, sabe? Mas de imaginar que é um corpo e que esse corpo precisa de, para caminhar, ele precisa de estar com tudo muito antenado. Então, professora, foi uma satisfação imensa ter escutado essa tarde e, enfim, agradeço pelas suas palavras, melhorou muito ainda aqui a minha visão e, sem mais delongas, parabenizar toda a equipe de novo, viu? Pronto. Obrigada, Ká. Bom, vou passar a palavra para o professor Marcos Franck, que a gente já está nos encerramentos. professor, eu vou pedir para ele encerrar, né? A tarde de hoje e o primeiro ciclo de formação, então, eu vou me despedindo aqui, professor Ogami, muito obrigada, né? E aí, a gente se vê numa sequência, né? Nós vamos conversar, vamos nos encontrar muito, né? E, então, agora, eu passo a palavra para o Marcos Franck, obrigada, Leila, e obrigada, Lucas, que está gravando essa reunião, e agradeço a todos aqui os presentes. Professor Marcos, tem a palavra. Eu gostaria, antes de encerrar, somar um pouquinho a fala da professora Ogami, talvez não respondendo, mas também complementando a pergunta que foi muito, muito boa da professora Daniela, em relação aos eventos, né? Então, a gente vê realmente, e a gente, enquanto Comissão de Extensões, também tem, confesso que a gente está começando a entender melhor como é que isso vai acontecer, né? E aí, eu dialogo com você, professor Ogami, e me corri se eu estiver errado e complemente, por favor. Por exemplo, o SIC, o Congresso de Iniciação Científica, né? Que é uma obrigação institucional, né? Tem que ocorrer por diversas razões. Aí, eu pergunto, o SIC, eu pergunto a você, professor, e aos colegas, vamos refletir juntos, o SIC, ele é um evento de extensão? Qual o objetivo do SIC? Ele é feito para quem? De que forma ele foi construído? De que maneira ele vai ser inserido dentro do âmbito institucional e do âmbito extra-acadêmico? Existe uma conectividade? Então, a gente tem que relativizar, a gente tem que pensar o evento de dentro para fora. Para quem ele é feito? Qual o objetivo do evento? Da mesma forma, o Conex. Eu coloco o Conex na mesma categoria. É um congresso de extensão universitária, é importante, certo, mas eu faço o evento para quem? O evento de extensão, ele está sendo planejado, desenhado, realizado para que fim? Qual é o objetivo dele? Qual é o público-alvo? Como é que ele foi construído? Ele teve um diálogo prévio com a comunidade? Acredito que sim, porque os projetos, os projetos que vão ser apresentados são pautados nesse diálogo. Mas, de qualquer forma, a apresentação desse evento, ele é fechado para dentro do público interno ou a gente traga a comunidade externa para participar desse momento? A gente tem um evento institucional, que é o SAPINS, que a gente vai realizar esse ano novamente, se Deus quiser. Ele é um evento integrador de todos os eixos da universidade e a gente tem começado a conversar a respeito disso. O SAPINS em si, ele é um evento de extensão? Ou ele tem parte dentro dele, sub-eventos de extensão, que pode ser considerado de extensão? É um evento brilhante que a gente traz à comunidade para conhecer a universidade ao mesmo tempo que a gente leva à universidade para o conhecimento da sociedade. E aí eu chamo também a atenção para a nossa comunidade que a extensão tem a oportunidade de ser como uma vitrine da universidade. É a gente apresentar, sair de dentro da caixinha e falar para a comunidade que nós estamos aqui, nós estamos a seu serviço, porque é para isso que fomos instituídos quanto à universidade, para ficar a serviço da sociedade. Então, para desmistificar muita coisa que tem sido dita e redita de maneira equivocada e de maneira generalizada, que é o que é pior. Então, quando a gente generaliza uma condição, uma situação, que a gente sabe como é que trata a universidade. Então, eu acredito que é muito interessante. Então, não sei se, professor Ogami, eu consegui também contribuir com a reflexão da professora Daniela a respeito de eventos. Então, o evento pode ser o fim de um processo, pode ser o meio, mas não o início. Pode ser no meio, pode ser no meio, num processo avaliativo e no final, num processo conclusivo, que também, nesse processo conclusivo, também tem o caráter avaliativo. Então, eu só queria complementar essa fala. nenhuma divergência. Obrigado, professora. Então, assim, eu gostaria, se não houver mais algum colega que queira fazer uso da palavra. Não, acredito que não tem. Se eu passei alguma coisa no chat, por favor, se falem alguma coisa. Eu acho que não. não havendo mais manifestação dos colegas para fazer uso da palavra, que foi franqueada, eu gostaria, assim, de maneira muito orgulhosa da equipe e da PREC, que foi apresentada de maneira simbólica e do professor Algamir, eu, pro-reitor, enquanto pro-reitor, professora Dulce Lênin, nossa diretora de difusão, aqui também está o professor Marcelo Mendonça, nosso diretor de planejamento, a gente tem a nossa diretoria de arte e cultura na pessoa de professora Márcia e toda a equipe. Temos aqui a Leila também, que compõe a nossa equipe, e todos que contribuíram para a realização desse ciclo. Hoje a gente está encerrando um ciclo que iniciou em outro evento institucional, que é o Integra, o FAP, que também é um evento que teve por objetivo a recepção dos alunos e a Pro-reitoria de Extensão se fez presente nesse evento da PREG, da Pro-reitoria de Ensino e Graduação, apresentando, tratando do tema curricularização com a nossa comunidade. Então, eu gostaria de agradecer o esforço de toda a equipe. Acredito que todos saibam que não é fácil fazer um evento em tão curto tempo, tão pouco tempo a gente conseguiu articular. Gostaria de destacar aqui a disponibilidade de todas as pessoas que foram contactadas, todos os representantes institucionais que foram contactados para participar desse ciclo formativo. Não houve negativa de nenhum colega, da extensão, representante institucional. Aqui, eu agradeço a professora Agamim, fechando com chave de ouro, a nossa presidente do Fórum de Pro-reitoria de Extensão, abrilhantando, botando a cereja no bolo desse ciclo formativo. Olha que sol bonito! Então, assim, a gente, enquanto Pro-reitoria de Extensão, enquanto Pro-reitoria de Extensão, enquanto FAP, a gente se sente muito lisonjeado de ter uma equipe fantástica, empenhada e comprometida. A gente acredita que a comunidade acadêmica também estará comprometida, estará junto conosco, junto com as outras Pro-reitorias, como, assim, eu adorei, professora, quando você colocou que há necessidade de articulação com as demais Pro-reitorias, isso já é uma coisa que eu penso também, e ouvindo da senhora, isso consolida ainda mais que eu estou no caminho certo e que eu tenho reiterado essa fala, se não tiver comprometimento da reitoria, das Pro-reitorias, de toda a sua equipe, da comunidade acadêmica, nós teremos um desafio muito maior. Então, em nome da professora Ogami, eu agradeço todos os demais colegas e representantes institucionais que participaram desse ciclo formativo, representantes de diversas instituições, público-privada do nosso Brasil, instituições de pesquisa, como a FACEP, aqui, hoje, representada pelo Jaime, e gostaria de agradecer à comunidade acadêmica por ter participado na medida do possível desse ciclo formativo, que se encerra aqui, o primeiro, que venham os próximos, que serão colocados à disposição da nossa comunidade, que serão oportunizados por nós e pela PREG. Então, sem mais palavras para agradecer a todos e todas que participaram, como ouvintes, como representantes institucionais, a equipe, eu deixo aqui o meu sincero abraço, um até breve, e nos colocamos à disposição da professora Algamir e dos demais colegas que participaram, enquanto o FAP, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, de participar de qualquer outro momento de diálogo formativo, junto às respectivas comunidades. Um forte abraço a todos, um bom descanso, merecido, e um até breve a todos. e um até breve a todos. E um até breve a todos. E um até breve a todos.